Bom, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da segunda audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da LERJ, audiência pública com o tema dos atingidos de desastres socioambientais. Nossa comissão, ao longo dos últimos anos, vem atendendo ora casos emblemáticos, ora casos recorrentes. Então, para nós hoje, promover esse espaço, trazendo as diversas regiões do Estado, diversos territórios, trazendo diversos atingidos e atingidas por desastres socioambientais, para nós hoje é um dia histórico para essa casa. Conseguir debater, de fato, o que ocorre no nosso planeta, haja vista as mudanças climáticas, o aquecimento global, e quanto cada vez mais e mais isso impacta a vida humana no planeta e até mais. Não só impacta, como ameaça a vida humana no planeta. Então, falamos aqui de um Estado que vem passando por profundas mudanças, que se inicia no seu período lá atrás de escravização, um Estado que tem uma cultura de exploração, de expropriação do meio ambiente, um Estado que tem uma monocultura que há séculos devasta os territórios e as terras. Mas essa herança da terra também chega da exploração ao mar, porque o Brasil abre, o Estado do Rio de Janeiro abre um novo século a partir também de mudanças profundas econômicas na exploração do petróleo e também dos mega-eventos que propõem mudanças profundas nas cidades. As diversas grandes obras e mega-eventos, grandes obras oriundas desses mega-eventos produziram profundas mudanças na dinâmica de transporte e circulação das cidades, mas também no acesso à moradia. Diversas famílias e populações foram removidas dos seus territórios sobre risco de desastres ambientais que jamais ocorreram e não trouxeram em si também a justificativa da mudança de comunidades. Então, as questões ambientais são muito sérias. Elas não podem ser utilizadas para remover populações pobres ou mesmo para legitimar grandes construções imobiliárias. Então, desse lugar, vamos reverenciar, sim, e relembrar das tragédias que ocorreram no nosso estado, emblemáticas como as de Angras dos Reis, de 2002 e de 2010, falar também das tragédias da região serrana, especialmente Petrópolis, em 2011 e 2022, falar do Morro do Bumba, em Niterói, de 2010, mas pensar que agora, em 2023, um dos temas que a comissão mais atende e que mais tem vítimas, ora fatais, mas ora vítimas de perdas materiais, são os casos de desastres socioambientais. 2023 chega para nós com um aumento constante das chuvas e, em decorrência disso, também alagamentos e deslizamentos. Então, passaremos aqui por contribuições valorosas de diversos especialistas dos temas, chamamos dos principais institutos de pesquisas e ciências que vêm produzindo hoje sobre a temática no nosso estado. Chamamos também atingidos e atingidas da região serrana, do Médio Paraíba, do Sul Fluminense, do Noroeste do Estado, da nossa Costa Verde e também das favelas da capital. Temos aqui também diversas parcerias do Poder Público, seja do Legislativo Municipal, Estadual e Federal, seja também do Poder Executivo, a partir das suas secretarias e ministérios. Então, comporremos a audiência em blocos, até para que a gente consiga fazer a escuta de todos e todas, e nesse primeiro bloco, traremos aqui, como alguns nomes da mesa já sugerem, especialistas no tema que a gente deseja abordar aqui, para que passem para nós um panorama do que hoje é refletido dentro do meio acadêmico e que, por vezes, a partir de produção de dados, a partir de produções metodológicas, possa, de fato, propor para o Poder Público soluções, que vêm, às vezes, em torno de proposições, mas que vêm também em torno de ações, por parte, especialmente, do Executivo. Então, vamos juntos aqui falar sobre a justiça climática, pensar no TRIPEC que garante a segurança climática, a água potável e o saneamento básico como direitos humanos fundamentais. Sem eles é impossível a garantia da vida humana. Então, essa comissão que, tradicionalmente, debate temas de violação de letalidade policial, que debate temas de acesso à educação, à saúde, se retorna para um momento de volta para casa para debates ainda mais basilares, ainda mais essenciais. A gente está falando de água, a gente está falando de esgotamento sanitário, a gente está falando da dignidade humana na sua interface mais simplificada, que é o acesso à segurança climática. Então, vamos juntos e juntas. Desejo a todos e todas uma excelente audiência. E passo aqui agora para a composição da mesa, chamando nossos primeiros convidados. Então, estarão aqui conosco a pesquisadora Rita Passos, do Ipuro, UFRJ. Alexandre Pessoa, um grande militante das causas climáticas e também pesquisador da Fiocruz. Chamo também aqui a S. Oliveira da FASE, Rio de Janeiro. Chamo também a minha querida companheira de partido, mas que vem fazendo um excelente trabalho na Câmara dos Vereadores, a partir do debate do racismo e também, por consequente, a interface do racismo ambiental. Vem para cá a vereadora Mônica Cunha. Chamo também a Ana Brito, pesquisadora da UFRJ. Começarei aqui agora passando a palavra para vocês. Eu vou avisando aqui, quando tiver três minutos, porque a fala são de cinco minutos. Então, falo com três, falo com quatro, para ir trabalhando o raciocínio, mas sem interromper. Então, vai ser um papelzinho bem discreto aqui da mediação da mesa. Tudo bom? Então, vamos lá. Passo, então, primeiro. Podemos começar com você, Rita? Pode ser. Maravilha. Mulher negra abrindo os trabalhos. Vamos que vamos. Boa, xé. Gente, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Rita Passos, sou uma mulher preta que acredita na magia e na ciência. Nessa ordem mesmo. Sou pesquisadora do Ipuru UFRJ, onde também estou terminando meu doutorado. Dedico, desde 2015, a estudar sobre as questões referentes ao racismo ambiental e desenvolvimento econômico. Sou economista de formação e sou cientista social e mestra em estudos populacionais e pesquisas sociais pelo IBGE, na área de demografia e estatísticas sociais. Enfim, gente, quero pedir licença para estar entrando nesse espaço. Estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com companheiros de luta. E, enfim, para a gente não perder muito tempo, queria falar sobre essa questão dos desastres, sempre com esse recorte racial. Porque é imprescindível que a gente racialize esse debate sempre. Porque sempre somos os mais afetados pelos desastres ambientais, climáticos e tudo mais que eu valha. Essa política, essa necropolítica, que vem desde sempre ceifando vidas negras, ela tem a sua dimensão ambiental e é importantíssimo que, quando a gente faça esse debate do racismo ambiental, a gente aponte quem é responsável por cometer esse racismo. Porque, senão, a gente fica falando só da ponta. E aí é sempre, infelizmente, a empatia é pouca. Então, é sempre o discurso de somos pretos, somos pobres, somos favelados, mas não tem nenhuma efetividade na mudança das condições. E aí é importante que a gente veja a dimensão política, ou seja, o racismo ambiental é um racismo que está no âmbito dos direitos coletivos. Ele afeta sempre uma coletividade. E sempre alguém comete esse crime. Sempre alguém precisa ser responsabilizado. E aí a gente precisa falar das políticas, das políticas que sejam públicas e sejam as políticas empresariais, porque a gente está em um Estado também neoliberal, onde as políticas empresariais têm um papel determinante. Então, essas políticas que a gente vê aí de responsabilidade social, ESG, educação ambiental, todas elas têm um limite, e que é o limite do capital, que é o limite de não transformar essas vidas, não melhorar a condição de vida. E aí a raça é um marcador social fundamental para que a gente faça essa discussão. Então, em primeiro ponto, acho que a gente tem que falar a partir desse recorte, porque esse recorte estrutura a nossa sociedade. O racismo ambiental está aí desde a nossa colonização. Então, ele vem com a nossa colonização, o nosso processo de colonialidade é marcado pelo racismo ambiental. Ele é marcado por uma diferenciação de quem é humano e de quem não é. Ele massacra a nossa cosmovisão ancestral de homem e natureza, tudo junto e misturado. A partir do momento que a nossa colonialidade e o capitalismo reforçam isso, essa distinção, a gente separa o que é sagrado. E, para os povos de África, assim como os nossos povos originários, a vida toda é sagrada. E isso tem sido ceifado da gente desde sempre. Então, é importante que a gente, quando pense também em propostas de superação desse racismo, que a gente retome essa perspectiva ontológica de quem somos, dos nossos povos originários, dos nossos povos negros do continente africano, porque essa é uma importante construção para que a gente não seja tratado só como recurso. É recurso humano, é recurso ambiental, é recurso hídrico. Nessa perspectiva ontológica ancestral, essa recuperação é fundamental, porque aí a gente não é só um recurso, a gente não é só um mercado, a gente não é só uma coisa vendável. A gente é vida e a gente toda ela. E aí a gente vai aprender e vai recompor essa vida e essas formas de bem viver, que são ceifadas da gente. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa perspectiva da natureza como uma questão sagrada, independentemente da corrente ou da religiosidade das pessoas. Se você entende como sagrado, você entende como a importância de preservá-lo. Então, você retomar essa perspectiva, ela é fundamental. É fundamental que a gente crie esses espaços de acolhimento e fundamental, que a gente aprenda a interpretar os sinais, porque são sempre as mesmas lógicas, as lógicas de criminalização do espaço, de retirada de direitos, de retirada de infraestrutura, para depois, posteriormente, desapropriações, como a gente já viu no caso dos mega-eventos, e que a gente está vendo agora de novo aqui na cidade do Rio de Janeiro, no caso das Vargens, mas é sempre a mesma lógica. E a gente vai ver de novo agora no Porto Maravilha com um novo projeto. Então, a gente está vendo aí que é sempre a mesma lógica de expropriação desses espaços à medida que eles são valorizados. À medida que eles são valorizados e as pessoas pretas e pobres estão sempre retiradas desses espaços. Ou seja, a nossa alternativa ou é ser retirado ou é ficar sob condições subhumanas, sem acesso a saneamento. Enfim, gente, é isso. Um pouquinho do recado que eu queria deixar para vocês aqui. e agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês. E, falando em Yorubá, a do pé, a do pé, a do pé. Obrigada. Obrigada pela contribuição, Rita. São vocês, no dia a dia, no esforço da produção do trabalho de vocês, que é um trabalho também braçal, mas essencialmente intelectual, que nos ensinam e nos trazem também uma abordagem possível para o poder público. Então, queria reafirmar também o agradecimento dessa presidência e dessa comissão pela disponibilidade do tempo de vocês estarem aqui hoje nessa audiência pública. Passo a palavra agora a Alexandre Pessoa, da Fiocruz. Cinco minutos, Alexandre. Boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer viu, deputada Dani Monteiro, pelo convite de estar aqui, de falarmos um tema da vida, da sobrevivência das pessoas no estado do Rio de Janeiro. E eu acho muito oportuno, e eu acho que é muito significativo, deputada, a iniciativa do mandato fazer a discussão agora. Não é no verão, não é quando as chuvas vêm de forma avassaladora pegar os governos de surpresa, não os moradores, porque os moradores já ficam na expectativa que quando vem o verão vem o prejuízo econômico, vem a insegurança da sua habitação, que é um dos fenômenos que traz maiores transtornos de adaptabilidade, segundo o CID, mas usando uma linguagem mais direta, traumas para as pessoas, porque as casas são os abrigos e são elas que estão sendo vulnerabilizadas. estamos conversando isso no inverno ou antes do verão, não é? Eu espero que isso possa contribuir para que os poderes públicos das instâncias federal, estadual, municipal, assumam a sua responsabilidade de forma preventiva, porque não precisa de aviso prévio do que significa as fortes chuvas. Eu gostaria de me apresentar, eu sou Alexandre Pessoa, sou engenheiro civil-sanitarista, doutor em medicina tropical pela Fiocruz, mestre em engenharia ambiental, coordenador do grupo de trabalho Águas e Saneamento da Fiocruz, que é uma fundação do Ministério da Saúde, mas percebe como é que saneamento e saúde são indissociáveis? Eu sou um sanitarista de saneamento numa instituição de saúde. Isso não é à toa. E faço parte, coordeno o GT, grupo temático da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, GT Saúde Ambiente. Bom, fazendo esses agradecimentos que já consumiram três minutos, qual é a situação da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro? Eu acho que vai ter oportunidade de vocês falarem aqui. Mas eu não vou falar de uma forma acadêmica, não. Eu não vou ficar apresentando aqui as publicações que a Fiocruz tem, da formação dos agentes locais de enfrentamento, de todo o trabalho que nós temos. Nós temos que colocar a dramaticidade do que significa uma situação insustentável nesse estado. Nós acompanhamos, e esse processo é histórico, da luta pela água, e estamos falando de desastres socioambientais. Eu vou focar num termo, insegurança hídrica. O termo técnico é segurança hídrica, mas eu não consigo falar pela positiva. Eu tenho que botar insegurança hídrica. O que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, fala? Fala que América do Sul, América Central, a expressão da mudança climática é escassez de água, prolongamento, e fortes inundações. E qual é a prospecção? Vai piorar. Agora, os moradores do Rio de Janeiro não precisam da informação do IPCC. Eu quero dizer que eles já sofrem na pele. E estão percebendo que os eventos climáticos extremos estão aumentando de recorrência e intensidade. Aí eu quero chamar a atenção de duas questões. Houve uma manifestação da greve global pelo clima que juntou a comunidade do Jacaré e de Manguinhos. E por que que se mobilizou? porque as chuvas de fevereiro foram avassaladoras. Como é de se esperar? Essa história não é de hoje. Eu estou vendo aqui o deputado Tarcísio que nós tivemos oportunidade de participar da CPI das inundações na época daquele prefeito. Era prefeito? Qual era o nome dele? Crivella. Me deu um branco. Crivella foi prefeito. Não sei se vocês sabiam. Como é que deixou o nosso Estado? É um desastre, né? Desastre socioambiental. Então, a relação causal tem nexo. Então, não é uma questão da chuva que não controlamos. Nós sabemos que temos responsabilidade com o escoamento das águas. Não adianta botar culpa no santo. Ou o Rio de Janeiro está preparado para as inundações, ou ele não está preparado para sobreviver. na escala do Rio de Janeiro geral, o que acontece com as chuvas? Eu quero falar determinação social da saúde, porque as pessoas pensam que saúde é só doença. O que significa em termos gerais? Colapso do trânsito, atraso no trabalho, o comércio colapsa, prejuízo da economia do Estado e da economia familiar. Não é isso em termos gerais? Isso pega todo o Estado. Mas eu quero dizer que na favela é diferente. Por quê? Porque aprendi com a Rita que esse debate tem cor e CEP as desigualdades e o racismo social. E nós fomos em Manguinhos e estava a deputada Mônica, a vereadora Mônica, o pastor Henrique está aí? Está, está. Ele estava aí, ele estava conosco, o Tarcísio estava, a deputada Marina do MST estava, e não é por acaso que os deputados esses e vereadores que estavam lá na favela vendo o nível de sofrimento está aqui hoje. É para deixar bem claro de que temos que divulgar o que está acontecendo e ter ações de segmento para cobrar do governo do Estado. Cadê o plano estadual de segurança hídrica? Eu gostaria que o Estado se pronunciasse com relação a isso. Existe um programa estadual, deputada Dani, que eu pergunto aqui, quem conhece o programa estadual de segurança hídrica, levanta o dedo. Eu quero dizer que vocês não são desinformados, não. Eu quero dizer que não há uma política de comunicação dos programas, porque os programas são engavetados e formalizados. Temos que dizer as coisas como são. E como é que tem programa sem plano? Não, o plano está sendo executado. Foi contratado uma empresa, a empresa teve dificuldade, estamos acompanhando isso. mas eu acho que a gente enquanto instituição temos que colaborar com os Estados, é função nossa, nós somos servidores públicos, temos que tentar contribuir com a nossa expertise. Mas chega um momento como esse aqui que nós temos que falar, quem tem insegurança hídrica tem pressa, seja pela escassez de água, pela privatização, seja pelas inundações que tem tempo certo para acontecer. eu quero uma explicação do governo do Estado quando vai ser publicado o Plano Estadual de Segurança Hídrica. Eu quero perguntar a nível municipal o que a Prefeitura está fazendo, Tarsísio, com os pontos que foram apontados na CPI das inundações e quais são as respostas que precisamos, porque a falta de informação é uma falta de atuação efetiva das políticas públicas do Estado brasileiro. Agradeço. Obrigada, Alexandre. Bom, eu queria também anunciar a presença e chamar aqui para compor a mesa, mas é difícil chegar primeiro de quem é tão importante e carismático, não é, Tarsísio? Também para cá, deputado federal, Tarsísio Mota, que, enquanto vereador na Câmara do Rio de Janeiro, promoveu a CPI das enchentes, que debateu exatamente parte dessa temática que a gente está tratando aqui, falando que a gente tratou exatamente dessa temática aqui em âmbito municipal. Então, Tarsísio, se puder sentar aí, por favor. Maravilha. Passamos agora ao próximo convidado, Aécio Oliveira, da FASE. Boa tarde, pessoal. Bom, sou Aércio, eu integro uma organização de educação popular chamada FASE, e, representando a FASE, eu participo do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, do Núcleo do Rio de Janeiro, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, e da Rede de Vigilância Popular de Saúde e Saneamento aqui no Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu quero agradecer o convite e parabenizar a deputada Dani Monteiro ao promover essa audiência pública, que é uma boa oportunidade para evidenciar as consequências danosas provocadas, não só pelo aquecimento do nosso planeta, mas pelo descaso e descuido do poder público em tomar medidas efetivas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Um fenômeno que está ligado ao modelo de desenvolvimento predatório e que penaliza a população mais pobre, que, no caso do nosso Estado, mora em áreas extremamente sensíveis aos efeitos das chuvas torrenciais. Uma população que mora ou em áreas de encostas, em vales, ou beiras de rios e canais. E a mudança climática acaba agravando essa injustiça e o racismo ambiental. Mas também eu quero aproveitar essa audiência como uma oportunidade de apresentar propostas, propostas muito objetivas que eu espero que elas sejam incorporadas, pautadas, tanto no mandato da deputada estadual Dani Monteiro, como no mandato também do deputado federal Tarcísio e do pastor Henrique Vieira, e com todas as limitações também que eu sei que ela vai contribuir à vereadora Mônica Cunha. Bom, vamos lá. Sabemos que as mudanças climáticas devem ser enfrentadas de diversas maneiras. Quero destacar uma delas e que, de certa forma, durante um período, foi bem sucedida. Aproveito que está aqui o Gels, da Baixada Fluminense, a Bartilha também, eu vi aqui, tem outras pessoas aqui da região. Refiro-me ao projeto de macro-drenagem realizado na Baixada Fluminense, especificamente nas cidades de Belforrocho, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu e São João de Miriti, e parte também da Zona Oeste aonde nasce o Rio Sarapuí. Aqui no Rio. O projeto que fez parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que teve início em 2007. Esse projeto, junto com o PAC também, consistia basicamente em desassorear os principais rios que cortavam essas cidades com mais densidade populacional da Baixada Fluminense. Uma população que faz décadas, mesmo antes do padrão de chuvas extremas serem tão alterados, sofrem com as enchentes, enchentes causadas pelo rápido transbordamento desses rios e canais. A Baixada Fluminense é uma região de quase 4 milhões de habitantes, onde a maioria vive em áreas sujeitas a alagamento e enchentes. A infraestrutura urbana é precária, além da falta de tratamento de esgoto decente e abastecimento de água regular, temos esse problema das enchentes, que viola o direito humano à moradia digna. A FASE, por conta do seu longo histórico de atuação naquela região, foi uma das instituições responsáveis em desenvolver o trabalho técnico socioambiental desse projeto de desassoreamento, pois o projeto, além de desassorear os rios, colocar mata ciliar nas margens, previu o reassentamento das famílias que viviam nas margens desses rios. No caso, estou me referindo ao rio Sarapuí, o rio Botas e o rio Iguaçu, que vão desaguar na Baía da Guanabara, no caso, a FOES do rio Iguaçu, na Baía de Guanabara. E tinha também o componente de controle e participação social e educação socioambiental. Nós, da FASE, participamos desse projeto de macro-drenagem de 2007 ao início de 2012. E vimos que ele reduziu em algumas cidades as enchentes. Quero deixar claro em algumas, não todas. Caxias, por exemplo, sabemos que continua com graves problemas. Infelizmente, o projeto não foi executado integralmente. Ele contava com recursos do governo federal e do estado do Rio de Janeiro. Por isso, diante do aumento dos eventos extremos e pelo fato da Baixada Fluminense ser uma área tão adensada populacionalmente e precária de investimentos públicos, marcada pela injustiça climática, eu destaco o quanto a reedição de um projeto como esse seria importante para preservar vidas e garantir vida digna àquela população. Evidente que ele precisaria de adequações com a participação das principais beneficiadas e beneficiados. Temos agora uma grande oportunidade, portanto, porque o governo federal começa a anunciar que lançará o novo PAC. dessa forma é importante que movimentos e organizações sociais, pesquisadoras como a Anabita que está aqui do meu lado e pesquisadores e parlamentares, prefeitas e prefeitos, o governador desse estado se mobilizem para que esse novo PAC possa realizar obras que enfrentem as consequências das mudanças climáticas na Baixada Fluminense e em outras regiões do estado do Rio de Janeiro. O governo federal já indica que entre os sete eixos desse novo PAC há um de infraestrutura urbana que tem como sub-eixo a prevenção de desastres. Em janeiro, Lula recebeu os 27 governadores do país. Os governadores apresentaram 417 projetos prioritários. Parece que desses 417, 350 entrarão no novo PAC. Com isso, seria importante saber, aí vai para a Dani, quais as prioridades que o governador do estado do Rio de Janeiro apresentou ao governo federal e o quanto é importante o governo estadual investir em obras como a de macro-drenagem nos rios da Baixada Fluminense. Então, vou concluir ressaltando que enfrentar os efeitos das mudanças climáticas passa necessariamente por enfrentar a redistribuição de recursos públicos, ou seja, nos cabe disputar a alocação do orçamento público, seja ele estadual, seja ele federal, seja ele em cada município, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E passa também pela questão fundiária, sobretudo em nosso estado, que concentra três quartos de sua população na região metropolitana e que, por questões de ordem geológica, está exposto a maior ocorrência de chuvas extremas. O solo urbano não pode continuar servindo aos interesses do mercado imobiliário, que está longe de atender a maioria da população, de enfrentar o elevado déficit habitacional. Muito obrigado pela atenção. É isso. Obrigada, Écio. Anunciar aqui algumas presenças que estão conosco, inclusive de vários movimentos que lidam com a questão ambiental nos territórios, que é parte do nosso segundo bloco. Então, vou trazer aqui o Ponto de Luz de Teresópolis, que está na casa. O Bairro da Biquinha, de Valença, está na casa. A histórica CDDH de Petrópolis, está aqui também na casa. Confederação Nacional das Associações de Moradores, também está na casa. Liga pela Universalização das Políticas Públicas. Bairro Califórnia, lá de Barra do Piraí, também está na casa. Nós da Comunidade de Teresópolis, está na casa também. Há aqui também presente a assessoria da deputada Marina do MST, a Mayara. e também a assessoria do deputado Yuri Marcelo. Daqui a pouco, eu não sigo mais presenças, vou passar a nossa próxima especialista aqui na mesa, a nossa próxima convidada. Ana, você dispõe de cinco minutos, eu vou avisando aqui discretamente nos papeizinhos. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite da deputada Dani Monteiro de estar participando dessa audiência pública, que está trazendo um tema tão fundamental, que é essa questão da justiça ambiental, dos desastres, quem são os atendidos para os desastres. Eu sou professora da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, pesquisadora do Observatório das Metrópoles, que é vinculado ao AIPUR, e também sou como Aécio do Observatório do Direito Humano à Água e ao Saneamento. E, como a gente só tem cinco minutos aqui, é muito pouco tempo, eu vou pegar uma carona na fala do Aécio, vou emendar o Aécio para falar um pouquinho da Baixada Fluminense, eu tenho vários companheiros da Baixada que estão aqui presentes, e de questões específicas que a gente vem trabalhando lá no Programa de Pós-Graduação com relação a Duque de Caxias. Como o Aécio mencionou, a gente teve o projeto Iguaçu, que foi um projeto muito importante, com recursos do PAC para controle de inundações na área da Baixada Fluminense, numa bacia específica, que é a bacia do Iguaçu-Sarapuí, com algumas ações importantes. mas o município de Duque de Caxias foi o que foi menos contemplado com essas obras. Parece que as obras foram caminhando no sentido e chegou em Duque de Caxias e parou. Ou seja, várias ações que estavam previstas não foram realizadas. Por outro lado, além do projeto Iguaçu, Duque de Caxias também sofre com um outro problema, que é a questão do abastecimento de água. Ou seja, Duque de Caxias é um dos municípios da Baixada Fluminense que está na ponta da rede de abastecimento do sistema Guandu, e esse sistema nunca foi complementado. Então, a gente tem várias áreas de Duque de Caxias, sobretudo no terceiro distrito, no segundo distrito, Campos Elíseos, em Barie, que são áreas ainda sem acesso regular a abastecimento de água. Então, acho que trabalhar a água, o meu grupo de pesquisa se chama Laboratório de Estudos de Águas Urbanas. Então, trabalhar o tema da água, tanto com relação ao acesso da população ao abastecimento de água e à coleta de esgoto, que é um direito humano reconhecido pela ONU desde 2010, como trabalhar o tema da água de forma que as pessoas não sejam atingidas pelas inundações, que é um tema que vem se agravando, sobretudo no cenário da emergência climática, e ter um olhar para esse tema sobre Duque de Caxias. No caso de Duque de Caxias, vou falar um pouquinho de uma área que a gente vem trabalhando lá no programa de pós-graduação e fazer um apelo aqui para os deputados por algumas questões, sobretudo por um projeto de lei que está aqui na casa e que a gente gostaria muito de ver aprovado. Duque de Caxias tem uma área chamada São Bento, um dos bairros de Duque de Caxias. Nessa área chamada São Bento tem uma grande área de proteção ambiental que se chamava APA São Bento. O prefeito de Duque de Caxias, esse que está com vários processos contra ele, enfim, o Austin Reis, uma pessoa com vários problemas, mas que faz parte do governo estadual, num momento dado da gestão dele, ele tirou um pedaço dessa área de Duque de Caxias, dessa APA de Duque de Caxias, que se chama Campo do Bomba, para propor nessa área uma área de logística. O que a gente vem fazendo? O que a gente fez? A gente foi procurado pelos movimentos sociais da Baixada, de Caxias, pelo Foras. Eu trabalho com a Baixada Fluminense desde 1996, desde que eu entrei na universidade que eu tenho pesquisa na Baixada Fluminense. Então, a gente foi procurado para discutir esse problema. O que fazer com o Duque de Caxias? Por que o prefeito de Duque de Caxias, por exemplo, canaliza todos os rios? O Rio Roncador é um rio que está sendo tapado e canalizado. Por que o prefeito de Duque de Caxias tira uma parte da APA de São Bento para fazer uma área de logística? Quais são os impactos dessas ações do poder público na vida das pessoas? Na questão dessas pessoas que já sofrem por uma situação de injustiça ambiental. Já sofrem com inundações, já sofrem com falta de água e uma série de ações do poder público municipal que vêm reforçando esse problema. Então, no âmbito do nosso programa de pós-graduação, a gente foi chamado e fizemos uma proposta a partir de um projeto de lei, que era um projeto de lei do deputado Valdeck, mas que também foi assinado pela deputada Dani, pelo deputado Flávio Serafini, que era um projeto de lei de transformar essa área, que era a área do Campo do Bomba, numa área de parque público, ou seja, devolver o Campo do Bomba para uma área de proteção ambiental. Por que não pode ocupar o Campo do Bomba? Eu não vou ficar aqui dando dados técnicos, mas a gente fez uma série de estudos de modelagem hidrológica, etc. Se ocupar o Campo do Bomba, se impermeabilizar o Campo do Bomba, se fizer a área de logística no Campo do Bomba, o entorno daquela área vai ser inundado. Vai ser inundado várias áreas de São Bento, vai ser inundada, por exemplo, uma ocupação chamada Vila Alzira. Os moradores de Vila Alzira vão ter que virar anfíbios, porque Vila Alzira vai ficar debaixo d'água. Isso vai ter influências também numa outra ocupação que é fundamental, que a gente tem um projeto antigo de cooperação, que é a ocupação Solano Trindade, o Gelson está aqui presente. Vai ter inundações também na parte de baixo dessa área. Então, na universidade, eu acho que esse é o papel da academia, a gente passou quatro meses fazendo um projeto, que é um projeto de parque para o campo do bomba. Um parque para o campo do bomba que pressupõe uma série de coisas, de uma forma de pensar parques que partem de um conceito que se chama cidade esponja, ou seja, da cidade absorver as águas para evitar inundação. Esse projeto de parque está pronto. A gente já está na terceira fase do projeto, de começar a fazer os cálculos, de quanto custaria fazer um parque naquela área, transformar aquela área em um parque visitável, e, além de tudo, transformar aquela área em uma área de esponja que possa proteger os moradores. Várias questões que foram colocadas, por exemplo, Vila Alzira é uma situação muito, muito precária, e Vila Alzira precisaria de um projeto de reassentamento. Então, como fazer isso? Bom, estamos no governo Lula, temos de novo o Ministério das Cidades, temos uma Secretaria das Periferias, que tem um secretário que é do nosso campo, e temos a possibilidade de ter o parque de novo. Então, voltar o projeto para essa área, ter o parque nessa área, é um projeto de parques que já está pronto. A universidade tem uma série de projetos, tem um leque de projetos. Por exemplo, o Rio Roncador, que está sendo canalizado pelo prefeito, foi objeto de um projeto de revitalização do Rio Roncador. Está lá. O prefeito preferiu tapar o rio do que fazer um projeto de revitalização naquela área. Então, eu queria trazer aqui para vocês essa discussão, pegando a linha do Aécio e descendo na escala da Baixada Fluminense e entrando na minha área de trabalho e de carinho, que é a área de Duque de Caxias, o que você pode fazer para a Duque de Caxias é se tornar mais resiliente no contexto de emergências climáticas e evitar que essa população, que já sofre uma série de problemas de injustiça ambiental, sofra mais uma vez esse problema das inulações. Então, o projeto de lei está aqui na casa, certo? Ele está aqui. Eu posso até dar o número do projeto. O projeto de lei é o 4773 de 2021 do Valdec, mas foi engavetado e já pode ser desengavetado para desarquivar. Então, esse projeto está na casa, tem o recurso do PAC, tem o projeto feito pela universidade. Então, vamos fazer um parque ecológico em Caxias. Caxias vai se tornar uma área de primeiro parque ecológico da Baixada Fluminense, primeiro parque esponja da Baixada Fluminense. Por que não? Então, eu fui chamada para essa audiência pública, queria agradecer a presença aqui e vir aqui fazer a minha propaganda. Vamos transformar o bairro de Sambento em uma área parque, com habitação sustentável, com habitação com recuperação de água de chuvas para abastecimento, com áreas de encheiras de inundação. A gente tem uma oportunidade grande para fazer isso. A universidade está aqui para fazer os projetos. Nossos projetos são gratuitos, são projetos feitos pelos alunos, e a gente precisa apenas de que isso vire realidade. E o sonho da gente na universidade é que esses projetos virem realidade. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, numa visão um pouco mais otimista de um futuro possível nesse novo governo. É isso. muito obrigada pelas contribuições, professora Ana. É isso. Eu acho que, quando a ciência, a tecnologia, essencialmente, no âmbito da educação, trabalha, a gente percebe a potência das políticas possíveis de serem construídas. Um projeto feito pela professora Ana, mas também pelos estudantes da UFRJ, demonstra soluções possíveis para o nosso... Só um parêntese, o Tarcísio fez um comentário aqui. Esse projeto foi construído durante três meses em sala de aula, tendo como parceria pessoas do Museu Vivo de São Bento. Então, a Marlúcia, que é do Museu Vivo de São Bento, não sei se está aí Marlúcia, enfim, ela ficou de vir, mas não veio, ela foi lá, participou do projeto, esse projeto foi apresentado quatro vezes no Museu Vivo de São Bento, cada pessoa fez um comentário de como é que vai ser, como é que eu quero... Ah, eu quero assim, há a questão do sem acessibilidade, não está contemplada. Ah, vamos fazer assim, bicicletário, outras coisas. Então, é um projeto construído coletivamente, e a gente tem o sonho de que ele se torne realidade. Agora temos o PAC, então, é um pouco isso. Obrigada. Obrigada, professora Ana. Anuncia aqui algumas presenças. Lab Jaca, lá do Jacarezinho, e está aqui na casa. MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, também está na casa. Comissão de Direitos Humanos da OAB, uma importante parceria institucional entre as duas comissões, também está na casa. É isso, não é, gente? Direitos Humanos é a atuação em rede, e uma das coisas que nós queremos promover aqui são os nossos parceiros institucionais, mas, essencialmente, a articulação dos movimentos sociais. A gente está vendo diversos territórios, bairros presentes aqui na casa, e é sobre isso quando debatemos justiça climática e condições socioambientais que garantam e resguardem os direitos humanos. Então, o bairro Niterói, diretamente lá do nosso noroeste, Itaperuna, está aqui também. O Fórum Social Socioambiental da Zona Oeste também está na casa. A comunidade do Cambita, lá de Valença, Valença Tafi. Aqui está a comunidade, mas a Associação de Moradores do Cambita, certo? Carambita, Carambita Valença. Tem aqui também a assessoria da deputada Renata Souza, do deputado Flávio Serafini e da deputada Tia Ju. Antes de eu desfazer aqui a mesa, a Rita me pediu só para concluir um raciocínio que ela acabou com o tempo ficando um pouco confuso aqui. Ela pediu só mais dois minutinhos e ela vai concluir e depois a gente desfaz aqui a mesa dos especialistas. Mônica e Tarcísio, o Poder Legislativo aqui tem vez, voz e ação. Então, ele permanece na mesa. Gente, é só um instante mesmo, é só para apontar umas coisas que são importantes. A gente está aí agora votando, começando de novo, pensando nas nossas peças orçamentárias e, como economista, não posso deixar de me furtar de falar sobre isso. Cadê o dinheiro para a prevenção dos desastres? Cadê o dinheiro? E para onde? O que está sendo executado? Então, pela primeira vez, a gente teve esse ano um orçamento recorde para a prevenção de desastres. Só que, na hora de você liquidar esse dinheiro, de pagar, de fazer, isso não aconteceu. Então, parte desse dinheiro não foi efetivo. Para piorar a situação, você tem um agravamento dentro das questões de saúde. Você tira dinheiro para botar na prevenção e tira da saúde dentro desse mesmo projeto. E aí ele sofreu uma redução de cerca de 27%. Ou seja, você está descolando as questões ambientais das questões de saúde que o Alexandre tinha colocado aqui. Então, é muito importante que agora a gente avalie, que a gente observe o que está sendo feito com o dinheiro público. porque é nessa hora que eles fazem as escolhas. É nessa hora que eles decidem o que vai ser feito em termos de prevenção de desastres e o que não vai ser feito em termos de prevenção de desastres. E o acompanhamento e a execução desse orçamento. Ou seja, não adianta só você prover e aumentar em mais de 100% o orçamento. E, na hora de você realmente executar esse orçamento, você não chegar a 30%. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, porque isso aconteceu esse ano e a gente sabe que todo ano a gente tem a chuva mais forte dos últimos 30 anos e que não alaga na lagoa, não escoa. É o que acontece no Jacarezinho, em Manguinhos, na Baixada Fluminense, nas áreas mais suscetíveis à erosão, é na região serrana, mas não é na região serrana como um todo, principalmente nos lugares mais pobres, nas favelas da região serrana, e é lá que geralmente acontecem esses crimes, esses desastres. Então, é importantíssimo que a gente acompanhe esses orçamentos para saber realmente o que está sendo feito com o dinheiro público. Infelizmente, a gente teve um aumento e esse aumento, ele não foi efetivo e esse aumento também teve, em contrapartida, uma redução do orçamento destinado à saúde nesse âmbito das prevenções. Ou seja, de novo, não estamos sendo escolhidos pela política pública e, de novo, a gente reforça a questão do racismo ambiental e climático, porque, de novo, estão ceifando as nossas vidas. É isso, gente. Infelizmente, os resultados, as respostas ainda estão muito longe do que a gente precisa, mas a gente está aqui e eu acho que é importante que a gente comece a fazer um acompanhamento muito sério sobre essas questões de onde está sendo a destinação dos recursos públicos para a questão de prevenções e desastres climáticos e ambientais dentro do nosso Estado. Gente, Axé. Axé, vamos. Então, agradeço aqui a todos e todas as especialistas que nos trouxeram, ainda que em uma versão extremamente resumida. O tempo é muito ingrato, como nos lembrou a professora Ana, que são trabalhos de uma vida que estão colocados aqui e o tempo da audiência não nos permite que tudo seja exposto. Então, eu peço, Alexandre, Rita, S., Ana, que, se tiverem qualquer contribuição material de documentos, produções, que não só vocês, mas os institutos vinculados trabalharam, podem mandar aqui para a nossa comissão, que também... Falando nisso, Alexandre. A nossa comissão, nossa equipe como um todo, que já conta com alguns... Aqui, olha. Que já conta com alguns especialistas no tema, vem também estudando e se debruçando sobre a temática. Vergonha nenhuma, professor, seguir estudando. Então, vamos lá, pensar na vida e no bem viver, como nos lembrou Ana, falar do Programa Estadual de Segurança Pública, como nos lembrou Alexandre, pensar se esse novo PAC agora vai, como nos questionou o Oécio, e rememorar políticas públicas possíveis, como nos falou a professora Ana, a partir da integração com a academia, que seria o Parque Esponja de São Bento, mas também políticas já aqui na casa e saudando nosso ex-deputado estadual que muito trabalhou na situação do Campo Bombo em Caxias, Valdeque Carneiro, vamos certamente adendar – peço aqui a atenção à Secretaria da Comissão – adendar aos encaminhamentos e o desarquivamento desse projeto. Então, peço agora à Alba, antes de montarmos a mesa, a Alba é assessora do deputado Carlos Mink, que é também membro dessa comissão, um grande ambientalista, trabalha nas causas ambientais há décadas, não pôde estar presente. Alba, pode vir aqui. A Alba, da assessoria do Mink, veio apresentar um pouco desse trabalho, vai fazer aqui uso brevemente dos slides. Peço... Vai usar, né, Alba? Pode sentar aí. Vai usar aqui o nosso equipamento técnico da Alerj e falará brevemente aqui em cinco minutos um pouco de uma vida inteira de trabalho de Carlos Mink e de sua assessoria. Então, boa tarde, parabéns, deputada, pelo tema, pelo esse público rico que está aqui, de todas as áreas. Fiquei muito feliz. A Alba, sou bióloga, sou doutora em geografia, fiquei muito feliz de ouvir aqui sobre o projeto Iguaçu, que foi da época do Mink como secretário, e a descontinuidade também causa desastres. Quero dizer para vocês que é muito difícil estar no lugar do Mink, o Mink é uma história, foi secretário, foi ministro, então tem muito o que dizer, conhece bastante a temática, porque não é só geógrafo, é doutor em geografia econômica, então é muito difícil. Posso tirar esse microfone aqui? Então, a minha missão aqui é ingrata, que é falar um pouco de uma lei, de uma lei aprovada do Carlos Mink enquanto secretário estadual, portanto é uma lei do governo, que é uma lei que obrigou, a gente vai apresentar a lei no final, mas eu estou aqui cumprindo a risca a missão que Carlos Mink me passou, então eu vou falar sobre isso. É a lei 6442, de 2013, não precisa, eu só vou falar da lei e a gente volta nela. É uma lei importante que obriga os municípios, obriga... Alô. Obriga os municípios a incorporarem em seus planos diretores e leis de uso do solo os mapas de risco. O mapa, em 2013, o INEA, em parceria com o DRM, elaborou, o DRM elaborou mapas de risco de todos os municípios do Estado. E não era um mapa, um mapa como algo registrado, é um mapa com diagnóstico e ações importantes para minimizar e prevenir as áreas de risco. Então, esse mapa, muito pouco foi usado, mas ele foi recursos do FECAM, viu, Fio? Filipe, presidente do INEA, aí, presente, inclusive, quero aproveitar, antes que ele saia, dizer para a professora Maria, Ana Luíza Coelho, professora, está aí, que o presidente do INEA está aqui, presente, e é o responsável pela criação de parques estaduais nesse Estado. Participamos muito da proposta do deputado Valdeck, de criação do parque, mas entendemos que criação do parque hoje no Estado do Rio de Janeiro é algo bem complexo porque envolve desapropriação e estamos em regime de recuperação fiscal. Então, a minha missão é dizer o que é o mapa de risco. O mapa não é um... O mapa previsto na lei de 2013 não é algo estático que fica na parede, ele é resultado diagnóstico, ele é resultado de identificação, delimitação, caracterização, o mapa é o resultado, é um produto. e que, para isso, ele prevê áreas de encosta ou planície de inundação sujeitas a ocorrências de deslizamentos, de enxurradas, inundações. Então, o mapa é um instrumento preventivo, e ele é previsto na lei que eu acabei de citar. E o objetivo é esse, fornecer subsídio à defesa civil e às prefeituras, e não é só na identificação das áreas de risco, inundações, mas também, gente, na gestão dessas situações. Não é um mapa para excluir, não é um mapa para retirar as pessoas, é um mapa para prever, um mapa para fazer a gestão e situações de risco relacionadas a essas duas questões, quer dizer, escorregamento e inundações em áreas urbanas. Não preciso dizer que é uma ferramenta importante e precisa, sim, de investimento para obras e prevenção de danos. e o risco, gente, não é um bolo, um saco, assim, risco, tem risco médio, alto e baixo. Rapidamente, pode passar só? Eu estou aqui cumprindo a minha missão dada. Aí é só um exemplo, esse é Niterói, que discute nesse momento a lei de uso do solo e mostrando, deixa eu ver aqui porque eu não estou enxergando ali, mas eu estou enxergando aqui, mostrando rapidamente, porque aqui não é uma palestra técnica, mas indica os lugares, mas Niterói tem muitos lugares suscetíveis a escorregamento e inundação, muitos. Um deles, suscetíveis a inundação, o movimento ambientalista briga muito para que não haja ocupação, que é no entorno da Lagoa de Itaipu, uma briga histórica sendo travada hoje ainda com a prefeitura municipal, uma área de charco, que está aí no mapa, não dá para ver, mas talvez na próxima vá aparecer, que a gente briga muito para que não haja inundação, para que não haja ocupação. Os projetos de macro-drenagem não são baratos, o último custou 38 milhões, só o projeto executivo, então alguém vai pagar por isso. Então é um exemplo só de carta de suscetabilidade, que é um mapa de risco, com os movimentos gravitacionais de massa e inundação. É só para dizer que está tudo mapeado. É essa parte aqui, que é o movimento gravitacionais de massa, só para vocês terem uma ideia, no primeiro, são 24 quilômetros quadrados de alto risco em Niterói, são áreas de alto risco, só para você ter uma ideia, não vou ficar aqui falando de mapa, que é uma coisa chata, e dados técnicos é mais chato ainda, mas para dizer que isso tudo, Niterói tem essa carta, não só devido ao trabalho feito em 2013, mas também o CPRM, governo federal, também elaborou carta de risco para os municípios. O último aí passou, é exatamente inundações, o primeiro é deslezamento, o segundo é inundações, aí mostrando que são 19,18 quilômetros quadrados de áreas suscetíveis à inundação, esse é em Niterói. Por último, já para terminar, tem uma carta que aí a Marcia quer falar rapidinho. Isso é importante, porque é um foco numa carta de risco do bairro da Cecília. O pessoal de Teresópolis está aqui e vai gostar. Rápido. Rapidamente, só para mostrar que depois do evento de 2012, ainda restaram áreas de risco remanescentes, que eles chamam. A ideia da gente é que a gente conheça todas essas ferramentas que se tem e elas não são incorporadas nos planos, nas leis, enfim, elas são feitas e são praticamente abandonadas. Elas servem só para uma palestra. Então, é isso, pessoal. Tem lei, tem obrigação, o diagnóstico para a elaboração do mapa de risco pode ser um diagnóstico socioambiental, nos moldes do mapa dos conflitos ambientais. Não precisa ser um mapa que exclui, mas sim um mapa que faz a gestão e evita. A lei também fala de compra assistida, uma temática muito difícil, muito complexa, que não dá para entrar aqui agora, mas é uma lei bastante importante e, como diz o Carlos Bink, que cumpra-se. É isso. Obrigado. Obrigada, deputada, pelo espaço. Alba e Rita, muito obrigada pela contribuição. Peço desculpas mesmo pela questão do tempo. Estou sendo a chata do tempo aqui, porque a nossa audiência está longuíssima, com muitos convidados presentes, e a gente está tentando manter a coesão aqui. Vou passar a palavra e anunciar também a presença do nosso querido deputado estadual também, um resiliente da pauta da moradia e das questões ambientais, que também é um deputado do interior e, por isso, hoje não pôde estar presente fisicamente, mas vem aqui acompanhando remotamente que é o deputado Yuri... Yuri, só ia falar Yuri, vou parar no Yuri. Deputado Yuri. Aí, Yuri, só antes de lhe passar a palavra, anunciar aqui mais algumas presenças. está aqui presente na casa Ocupação Solano Trindade de Caxias, Menele Mê. Presente também a Associação de Moradores de Vigário Geral. A Fã Rio, também de Vigário Geral. Está presente conosco também a assessoria do deputado Glauber Braga, deputado federal. MLB já havia anunciado aqui. Também está conosco a assessoria da deputada Dani Balbi, minha xará. Tem aqui também o Observatório da Bacia Hidrográfica do Canal do Cunha. E a Sanger RJ. Yuri, vai lá, meu querido. Se você puder falar em cinco minutos, estamos aqui te acompanhando e te ouvindo. ele está elegante. Acho que o som não está saindo aí, galera dos sistemas técnicos. Mônica Cunha falou que, embora de preto, Vossa Excelência está muito elegante na sexta-feira. Seu microfone está aberto, Yuri? Peço aí atenção nossa equipe técnica da LERJ. Tenta de novo. Sem som ainda. Abre o microfone. O dele está aberto, eu acho. é que aqui é cortado, eu não consigo ver direito na TV. Aqui não aparece para mim o microfone. Está tentando resolver aqui, Yuri. Enquanto isso, eu vou só chamar na mesa, não vou passar nenhuma fala, não, mas a equipe aqui da TV, da comunicação da LERJ, está vendo. Eu vou chamando a composição da próxima mesa, chamar a queridíssima Ivascaína, Tarcísio Foca, lá de Itaperuna, Ana Kézia. Hoje está difícil. Chamar também André Gangra, de Teresópolis, Associação de Moradores do Rosário. Alô, 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 alô. Opa, agora foi, hein? Agora foi. Depois termina a composição da mesa, pode fazer-vos a palavra, Yuri. Ah, está ótimo. Muito obrigado. Minha companheira, amiga, referência de luta, deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, que cumpre um papel importantíssimo no acolhimento das vítimas de tragédias socioeconômicas, desses desastres que não são só ambientais, são também de ausência de política pública. Cumprimento a toda a mesa, cheia de companheiros e companheiras e referências também, a todas as comunidades e territórios presentes, em especial aos da região serrana, das nossas cidades do interior, de Petrópolis, aonde estou agora, deixando um beijo especial para a Edna Queiroga, que é presidente da Associação de Moradores do meu bairro, pega aqui o Caxambu, o Quarteirão Suíço, a Casemiro de Abreu, a área toda, e também ao Jonathan que representa o Centro de Defesa de Direitos Humanos, sempre combativo e fundamental na luta pela vida. Bom, companheira, eu queria dizer que eu estou muito satisfeito com as falas que antecederam e queria, então, tentar contribuir no recorte mais específico da política habitacional, da política de moradia popular. na verdade, da ausência de políticas públicas nesse sentido. Eu fui vereador aqui em Petrópolis por dois anos, sou militante da moradia há quase dez, agora, como deputado, faço parte da Comissão de Política Urbana e Habitacional e a gente percebe que ainda assim, tempo após tempo, ficamos aí sempre atrás do pouco que se apresenta nesse campo da política habitacional. aluguel social e grandes condomínios. Falo isso porque a gente não tem hoje, apesar de termos muitas legislações que apresentem isso, uma efetividade do poder executivo em especial para construir soluções habitacionais que previnam tragédias. A literatura já indica vários caminhos, leis municipais e estaduais federais já apontam o que pode ser feito, mas ainda assim, década a pós-década a gente não encontra as soluções efetivamente no orçamento público e na execução desse orçamento como foi muito bem falado. Quero lembrar que a gente vive o encontro de duas crises, a crise climática como foi colocada, mas também a crise urbana que tem como fruto a ausência de saneamento básico, a desigualdade no uso do território urbano e também a consequente falta de política de moradia. É muito ruim falar aqui do mesmo que eu tenho falado há muito tempo. É claro também que a gente se apega à esperança de ter avançado em alguns aspectos, principalmente legislativos, mas me sinto até constrangido de falar das mesmas coisas, já que pouco foi executado. E recortar que de fato aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma geografia que favorece muito esse tipo de desastre, em especial na região dos lagos, na região serrana, na costa verde, quando a gente fala de deslizamento de terra e que de fato também esses atingidos possuem o recorte majoritariamente do povo pobre, trabalhador, em especial o povo preto. Logo, queria aqui de maneira rápida elencar algumas coisas que eu acho que não podem deixar de ser citadas nessa audiência no campo da política pública. O primeiro é reforçar o que foi falado pelo Aércio sobre o PAC da prevenção. A gente teve na primeira edição do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, esse recorte que eles chamavam de PAC das encostas, que tinha o objetivo de fazer obras preventivas em comunidades para que a gente pudesse prevenir esses riscos. Infelizmente, o PAC, por mais que tenha sido um avanço, ele ficou travado numa burocracia absurda entre município, estado e União. Sendo assim, ainda no final do ano passado, quando o governo Lula estava em transição, eu fui até um dos coordenadores da parte habitacional, o nosso companheiro deputado federal Guilherme Boulos, e oficiei como oriundo de uma cidade que vive constantes tragédias pelo retorno desse PAC. Não estou aqui dizendo que foi por conta do meu ofício, nada disso. Eu só estou dizendo para reforçar o que o Aércio falou, do quanto que nós parlamentares, movimentos, sociedade civil, precisamos investir para que o governo federal possa ter como eixo fundamental do PAC essas atitudes, essas ações, esses programas de prevenção nas nossas cidades. Porque, infelizmente, apesar das faltas, da falta de gestões responsáveis nos municípios, ainda assim, existe um problema concreto e real de que muitas cidades não possuem os recursos necessários para poderem fazer grandes intervenções. Então, a efetivação desse PAC, que eu tento apresentar como PAC da prevenção, é fundamental para o recente anúncio do Programa de Aceleração do Crescimento, que nem deve ter esse nome, mas que a gente precisa continuar dialogando com o governo federal para que seja contemplado. O Minha Casa Minha Vida, a gente já teve aí, inclusive, a aprovação da MP, a sanção presidencial do governo Lula, e a gente tem a expectativa de que possa superar esse problema do apagão das políticas habitacionais durante o governo Bolsonaro, que com o tal do Casa Verde e Amarela não entregou nenhuma unidade para as faixas de habitação de interesse social. Mas, para além disso que já está colocado, eu queria reforçar e resgatar o debate dos sistemas de habitação de interesse social, que é aquilo que vai para além de grandes conjuntos como Minha Casa Minha Vida e que vai para além de grandes obras como o PAC. É fundamental que a gente consiga espalhar pelos municípios do Estado do Rio de Janeiro os sistemas municipais de habitação, que nada mais é do que a composição de vários elementos de políticas públicas. Aqui em Petrópolis, no finalzinho ali da minha saída de vereador, eu consegui aprovar. E espero que nesse ano a gente consiga efetivar esse sistema dialogando com o sistema estadual que foi um projeto de lei da própria bancada do PSOL, enquanto eu não fazia parte ainda da bancada do PSOL na LERN. Foi aprovado no ano passado. Mas o que é o sistema para quem não conhece? É justamente a articulação dos fundos de habitação de interesse social com os planos municipais de habitação de interesse social, com os conselhos que garantem a participação social para que a gente pense a política habitacional de moradia popular para além dessas grandes obras, para além dos grandes conjuntos. E aí eu queria trazer aqui algumas soluções que por muitas vezes são deixadas de lado quase sempre pelos gestores em habitação e que constroem políticas de habitação para além das grandes obras. Como é o caso da assistência técnica em habitação de interesse social, que é lei federal, tem lei estadual, aqui em Petrópolis tem lei municipal que também é de minha autoria e que nada mais é do que a requalificação de áreas urbanas, comunidades e unidades habitacionais, ou seja, casas que podem sair do risco ou sair do alto risco porque o risco ele tem classificações caso sejam feitas algumas intervenções. Um exemplo, muitas casas caem porque não tem calha, não tem escoamento da água da chuva. Outras, se você tivesse uma contenção pequena atrás daquela casa a pessoa poderia continuar no seu lar que construiu com tanto suor, não teria que ir para o aluguel social e esperar um conjunto habitacional. Só que infelizmente poucos gestores habitacionais no estado do Rio de Janeiro entenderam quanto que a TIS pode contribuir. Para ter um exemplo concreto para vocês de todas as pessoas que tiveram que sair das suas casas na tragédia de Petrópolis no ano passado na qual a gente chegou a cerca de 11 mil laudos sendo 7 mil laudos de moradia de interdição de moradia cerca de 40% ao menos se fosse repalificado faria com que essas pessoas voltassem para a sua casa. Aí eu pergunto é mais fácil a gente esperar cair encher deslizar as pessoas perderem tudo que tem perderem seus vizinhos seus parentes para pegar essa pessoa botar no aluguel social e esperar quase 10 anos para ter uma unidade habitacional ou é mais fácil a gente realizar essas pequenas e médias intervenções que podem garantir moradia digna no lar que a pessoa construiu de forma segura. então resgatar o debate dos sistemas de habitação de interesse social e o aporte de recursos a participação popular nisso dos movimentos sociais é garantir soluções para além das grandes soluções como a TIS como a ocupação de lotes urbanizados como a compra assistida que foi falada muito bem como a indenização que aqui em Petrópolis começa a acontecer e a gente percebe que também é uma alternativa. Por fim porque eu já falei muito que tem muita coisa para falar mas tem muita gente com coisa boa para falar também reforçar o que a Alba colocou seja para o PAC ou seja para alternativas em planos municipais de habitação vinculados a um sistema de habitação de interesse social é fundamental que a gente consiga cativar nós enquanto deputados articulando prefeitos e gestores a realização dos planos municipais de redução de risco infelizmente poucas cidades possuem um verdadeiro retrato de qual é o cenário de risco em defesa civil e habitação nas suas cidades isso inclusive vai estar no PAC eu já esteve e vai estar de novo a capacidade do governo federal prover recursos para que os municípios contratem o que for necessário técnicos especialistas para fazer essa fotografia e aí por que que isso é importante para a gente poder ter a dimensão de quem está em risco onde está em risco qual é o nível do risco e do que a gente tem de déficit habitacional antes da tragédia de 2022 em Petrópolis o plano municipal de redução de risco era de 2018 agora está sendo feito um novo porque o cenário tem aí uma mudança por conta da tragédia que vivemos só que lá em 2018 já se falava que 7 mil famílias deveriam ser realocadas e eu vou pedir só para ir concluindo por conta do tempo vou concluir vou concluir agora 30 segundos e aquilo isso já mostrava que essas 7 mil famílias precisavam ser realocadas em outros lugares porque elas não teriam condições de terem melhorias nas suas comunidades e casas que as mantivessem ali outras 27 mil viviam no médio ou no alto risco ou seja poderia ter qualificação diferente das 7 mil que viviam no muito alto risco ou seja para encerrar mesmo a gente tendo a necessidade do cúmplice de tantas leis de tantos percentuais em orçamentos de tantas alternativas trazidas pelos especialistas de tantas experiências trazidas pelos resilientes a gente precisa talvez aí na assembleia e aí como membro da comissão de política urbana junto de você presidente da comissão de direitos humanos tentar cativar uma grande articulação com esse governo federal que a gente confia com esse governo estadual que a gente não confia mas que a gente está aqui para pressionar junto dos prefeitos gestores e movimentos nos territórios e cidades estão comprometidos então parabéns companheira parabéns a todos os presentes desculpa por não estar presencialmente estou aqui cuidando da família no interior mas em breve a gente vai estar junto e nessa luta da moradia a gente sempre vai se encontrar um grande beijo uma boa discussão agradeço ao deputado Yuri pela participação é um dos deputados mais entusiasta da temática aqui na casa chega para inclusive oxigenar esse debate então desde o PL da produção lá do deputado Valdeque Carneiro da qual também sou coautor e informando inclusive a Ana esse PL na verdade já consta na lista dos desarquivados ele já tramita pela casa até por conta da nossa coautoria até os novos deputados que chegam embora a temática seja muito desafiadora há diversos trabalhadores e trabalhadoras na pauta terminando aqui de compor a mesa dos atingidos e foi muito desafiador como vocês estão vendo pelo anúncio das presenças cada cidade que aqui está presente tem diversos bairros atingidos e muitas pessoas para falar a gente poderia marcar um momento só de escuta dos atingidos e atingidas o que para nós do ponto de vista da ampliação é importante mas esse mapeamento a gente já faz via os atendimentos todo mundo que está aqui todas e todos já foram atendidos pela comissão de direitos humanos esse ano ano passado ou em algum momento então foi muito desafiador já chamei aqui duas pessoas tem mais quatro aqui a gente tentou dar uma sistematizada nos casos até para conseguir lidar com o andamento da audiência como um todo mas tem aí né Gelson a questão do areal lá na Solando que não está aqui o próprio Campo Bomba citado pela nossa querida professora Ana o acesso de luz lá do assentamento do Terra Prometida falar da situação da especulação imobiliária na região dos lagos já conhece a Quarema falar da ocupação Dom Valdir lá em Volta Redonda que anos e anos de tentativa de exercício da cidadania e hoje eu enfrento um enorme desafio do escoamento das águas da chuva então assim eu poderia citar muitos e muitos casos aqui as próprias presenças já anunciam para vocês o quanto que há casos mas numa sistematização a gente trouxe aqui Ana Kézia de Itaperuna trouxemos o André de Teresópolis chamo para compor aqui também um espaço Gilson lá de Valença da Rede dos Atingidos do bairro da Biquinha bairro que visitei esse final de semana lá na cidade de Valença mas por exemplo não teremos aqui o bairro do São Francisco que sofre com a questão do abastecimento e o esvaziamento do açude então Gilson fica aqui de Petrópolis nós trouxemos dois nomes que é o Jonathan da CDDH e também a Edna Queironga que é presidente da Associação de Moradores do Quarteirão Suíço Caxambu de Baixo trouxemos também diretamente de Barra do Piraí Sônia Silva que é do bairro da Califórnia e do nosso país vulgo cidade do Rio de Janeiro trouxemos aqui o morador de Manguinhos Fábio e a moradora do Jacarezinho Carmen Anunciar aqui também a presença da Associação de Moradores da Santa Cecília em Teresópolis Então vou aqui passar para fazer uso logo da palavra até tentando caminhar Posso passar então para você André? Então André você dispõe de cinco minutos eu vou avisando aqui timidamente nos meus papéis e discretamente Boa tarde a todos e todas agradecer a deputada Dani pela essa audiência pública de extrema importância e eu vou me colocar aqui desculpa desculpa vou aqui anunciar a presença e chamar para presidir aqui brevemente o espaço da audiência pública um membro inestimável da Comissão de Direitos Humanos que é o deputado estadual Andrezinho Ceciliano É agradecer eu não vou aceitar isso como convite eu vou aceitar como uma uma denúncia né um pedido de socorro da comunidade de Teresópolis eu me chamo André Ganda sou presidente da Associação de Moradores para quem não sabe o Rosário até apareceu aqui no slide aqui é um bairro que foi criado que foi feito construído através de doações dos terrenos pelo poder público através de um documento chamado aquele documento que os políticos dão para os moradores né para poder construir o bairro e sem estrutura nenhuma o bairro do Rosário foi construído embaixo da Serra dos Cavalos para quem conhece embaixo de uma serra que tem uma pedra que existe três estudos geológicos de que é de alto risco que tem uma pedra que a qualquer momento pode descer e pelo que eu estou vendo aqui é como todos os bairros todos os municípios só muda a emblemática o problema mas as situações são as mesmas é a falta do poder público em fazer o que tem que ser feito existe um processo desde 2014 que essas famílias tem que ser removidas de lá a gente não está discutindo se vai ser ou não removidas porque já existe uma ordem judicial a gente não pode descumpri-la é como que vai ser feito como que está sendo feito hoje o juiz bateu o martelo e pediu que a Defesa Civil vá lá e tire essas famílias e derrube as casas é o que está acontecendo já começou a Defesa Civil derrubar algumas casas só que não tem projeto nenhum de habitação essas famílias estão desassistidas não tem para onde ir eles colocam elas no aluguel social de 500 reais acredito eu que o vizinho lá de Petrópolis aumentou um pouquinho acho que foi para 700 foi para mil foi para mil reais e o juiz lá negou para a gente 800 reais diz que não tinha como pagar 800 reais um aluguel social de 500 reais uma família com um casal e três filhos vai morar onde não existe local seguro para morar com esse valor é um fato que eles querem tirar suas famílias e colocá-los no aluguel social e de mais a mais esse aluguel social pelo Estado é um ano mais um o que tem acontecido existem várias famílias que tiveram suas casas demoradas em 2014 entraram no aluguel social e hoje em dia elas perderam o aluguel social elas estão sem aluguel social e sem as suas casas morando de favor na casa de parentes e a prefeitura até hoje o Estado o governo não tem um projeto de habitação de relocação para essas famílias eles querem tirar essas famílias mas não sabem para onde que vai colocar nós temos dois terrenos que já foi prometido começaram essas construções mas até hoje nenhum tijolo foi colocado teve um prefeito que saiu dizendo que tinha oito milhões em caixa que ia começar essa obra três meses depois esse prefeito saiu os outros milhões sumiram e até hoje não foi construído uma parede dentro desse terreno então é um bairro que realmente a gente não quer que aconteça o que aconteceu com o nosso vizinho em Petrópolis no ano passado a gente não quer ser irresponsável para dizer para as famílias fiquem aí mas elas têm que sair de uma maneira humanizada de uma maneira respeitosa é o que não está acontecendo com o poder público em Terezópolis eles estão tirando as pessoas de maneira covarde chega lá derruba a casa a defesa civil hoje eles vão lá eles não têm um projeto de demolição onde é que vai colocar até porque não chega a máquina não chega para chegar nessas casas de demolições só através de viela não tem como passar uma máquina para chegar até o local eles chegam lá e derrubam a casa como está acontecendo lá agora e deixam aquele monte de destroços lá em cima até impedindo a passagem das águas eles derrubam e deixam lá sem o projeto de retirada sem o projeto de contenção então o que está acontecendo eles estão querendo maquiar estão querendo dizer para o poder público para o judiciário aliás que estão fazendo alguma coisa mas de maneira enganosa a população está desassistida com relação ao poder público principalmente de Teresópolis com relação à prefeitura porque eles não querem fazer um trabalho de relocação dessas famílias não tem um projeto de habitação definida por outro lado o desenvolvimento social que está a serviço lá de um vereador em Teresópolis que diz que é dono do desenvolvimento social agora ele simplesmente colocou uma secretária que não tem conhecimento nenhum da cidade nem do município ela veio de fora para ficar a serviço para trabalhar a reeleição desse vereador em cima da desgraça daquela população a verdade é essa ela está lá fazendo um trabalho que ela não faz uma busca ativa é uma pessoa que nem funeral social acha que ela sabe o que é e se sabe está usando de má fé porque ela não ajuda a população então o que está acontecendo é Teresópolis essa cidade esse bairro principalmente do Rosário que está sendo mais atingido agora pelo poder judiciário que tem que fazer as demolições não está sendo feita de maneira humanizada está sendo feita uma covardia deputada em cima daquelas famílias então o que a gente pede é que essa audiência pública possa realmente ter uma uma como é que eu vou dizer que possa ter um resultado positivo para que eles realmente façam o que tem que ser feito eu fico preocupado porque aqui cada a pessoa que falou aqui de Caxias eu esqueci o nome dela a professora ela disse que o poder público não está chegando em Caxias agora você imagina em Teresópolis que é mais longe ainda lá que a gente está a pé mesmo de poder público então eu peço que realmente volte os horários para Teresópolis porque o verão está chegando aí de novo nós estamos no inverno mas é o que foi falado aqui a gente tem que trabalhar agora para quando chegar no verão a gente não ficar amedrontado em janeiro agora no dia 24 de janeiro teve uma chuva onde eu assisti com a associação de moradores aberta às quatro horas da manhã as famílias descendo com a chuva forte sem saber para onde ir a gente não tem alojamento a gente não tem um trabalho de prevenção do poder público em Teresópolis o principal problema de Teresópolis hoje é a falta de política pública principalmente desses que estão à frente lá da prefeitura muito obrigado uma boa tarde a todos alô bom gente cheguei agora a me apresentar sou deputado Andrezinho Siciliano primeiro mandato faço parte da comissão de direitos humanos presidido pela nossa companheira deputada Dani Monteiro satisfação estar aqui saudar nosso deputado federal aqui presente saudar todos os companheiros de mesa é uma luta que a gente debate aqui que é muito complicada a gente tem um crescimento desordenado muito grande e precisa que o poder público olhe com carinho principalmente nos períodos mais difíceis de chuva assim onde acontecem os desastres e principalmente também quando se fala de ser longe dos grandes centros urbanos eu que sou um deputado da Baixada Fluminense e dialogo muito com o interior do estado do Rio também tenho recebido muitas demandas e estou sempre encaminhando ofício em cima de ofício em cima de ofício e a gente vê a amorosidade com que a coisa pública trata os desastres ambientais então para mim é importante estar fazendo parte dessa mesa aqui onde a gente pode escutar um pouquinho também das demandas e encaminhar para os setores competentes para que a gente possa atuar em prol atuar em prol com que o estado responda à altura do que a população precisa no que tange aos desastres ambientais então é isso obrigado meu xará André e agora com a palavra Gilson da rede de atingidos de Valença queria só antes do Gilson falar registrar também que eu recebo muitas demandas lá de Valença através do vereador doutor Ailton inclusive já existem mais de 10 ofícios lá do meu mandato pro DR departamento de estradas e rodagens e diretamente também pro gabinete do governador cobrando providências a gente no último período de chuva em Valença lá teve uma estrada da RJ que ficou mais de uma semana sem poder passar e inviabilizando ali com que as pessoas pudessem exercer sua função levar o pão de cada dia pra casa só registrar isso agora com a palavra companheiro Gilson boa tarde a todas e todos é uma honra muito grande estar aqui fazendo fazendo-me de porta-voz da população de Valença em especial daqueles que foram ou que são atingidos pelos desastres depois eu quero citar algo que pra mim me ajuda a esclarecer um pouco isso já que assim uma companheira disse pra mim que quando a gente pode prever a gente não pode prever a gente chama de desastre mas quando a gente pode prever a gente chama de crime e o que a gente observa hoje na cidade de Valença e acredito eu que em muitos muitos dos outros territórios do estado do Rio de Janeiro pelo que a gente já acompanhou pelos telejornais pelos jornais pelas falas todas Petrópolis Teresópolis Caxias Diterói Costa Verde etc a conclusão que a gente chega é que embora existam de fato mudanças climáticas em andamento e que o que ocorre hoje pensando sobre a ótica da mudança climática já eram previsíveis alguns anos atrás outras situações eram mais previsíveis ainda exatamente pelo que já foi posto aqui mais cedo pela mesa que nos antecedeu quando se registra que o atingido ele tem CEP ele tem raça ele é de uma determinada classe então isso em Valença não é diferente Valença para quem não sabe aí o deputado sabe que ele conhece o doutor Ailton Valença fica lá no interiorzão do estado lá no limite com Minas Gerais na margem na margem norte do Paraíba do Sul e próximo ao Rio Preto então a gente está atravessou uma ponte a gente muda de estado então às vezes Valença aparece no noticiário por causa de conservatória que é um distrito mais conhecido ou por algum outro motivo mas por conta desse tipo de desastre parece que da virada do ano passado para cá foi a primeira vez que isso ocorreu porque a gente sempre viu esses outros municípios atingidos de tal forma pelas chuvas pelas inundações pelas enchentes e Valença aparentemente estava a salvo porque não tem um rio que passa no meio da cidade como outras tem ocorre que não é bem assim Valença também tem uma imensidão de bairros periféricos pobres com uma população que vem do período colonial ainda colonial seria ir muito longe mas do período do império já que a gente tem distritos que tem uma população preta muito grande tem o quilombo São José da Serra inclusive que é conhecido nacionalmente e nesses bairros periféricos essa população também se faz presente e é ela que é atingida eu falei na ida à Câmara de Vereadores quando a gente fez a primeira denúncia institucional sobre o que ocorreu no dia 18 de fevereiro desse ano sobre a história que eu conheço do bairro onde eu moro que é o bairro da Biquinha o bairro da Biquinha ele é uma depressão quase que no centro da cidade próxima do centro da cidade por onde passa um córrego e esse córrego além dele carregar águas pluviais ele carrega esgoto sanitário doméstico e agora mais recentemente também esgoto industrial ou seja aquela população do bairro da Biquinha principalmente de alguns de algumas localidades o Beco dos Guidas o Beco Zé Tomás e algumas outras localidades do próprio bairro essa população essas populações são atingidas além das enchentes elas ainda elas ainda sofrem com tudo que esse esgoto sanitário não tratado traz e com o que esse esgoto industrial também traz já que várias indústrias estão colocadas no nível acima de terreno e que jogam até aproveitando a própria gravidade para se livrar dos seus dejetos despejam isso por sobre o bairro ou seja essa população também vive isso ou seja não é desastre é crime se confirma aquilo que foi falado eu sei o que eu estou fazendo e eu estou fazendo porque eu quero fazer e porque o poder público me permite fazer e não me cobra então é criminoso sim o que acontece lá bom aproximadamente 50 anos atrás eu vi a primeira casa cair com a força das chuvas lá no bairro da Biquinha esse é o Olímpio que era o morador da casa passados esses pouco mais perto de 50 anos a gente viu agora da virada de 2022 para 2023 novos acontecimentos mais famílias perdendo suas casas e sendo atingidas dessa forma pelas enchentes e aí vários companheiros moradores do bairro históricos lá que nunca sofreram quase inundações esse ano eles sofreram e aí lógico a gente pensa nas mudanças climáticas no excesso de chuva que realmente assolam não só a nossa região o país e o planeta como a gente tem visto mas na cidade a gente vê a gente pode relacionar claramente a inação do poder público ao que vem ocorrendo e a gente pode ilustrar o ouvidor da defensoria pública o Guilherme Pimentel indo lá há pouco tempo ele teve a oportunidade de visitar essas áreas e viu galpão industrial que teve que ser demolido porque não tem mais condições de ser utilizado já que parte foi demolida pela força das chuvas casas que foram atingidas e que as marcas de água estão até hoje nas paredes porque as pessoas não tem condição de fazer alguma obra corretiva e nem tem condições de se mudar daquele local é o terreno que eles têm a vida inteira oficinas mecânicas onde todos os carros foram atingidos pelas enchentes e onde o proprietário teve que gastar muitos dos seus recursos para poder limpar os carros para poder entregar para os proprietários e isso tudo em áreas que segundo o poder público acontecem esses fenômenos por culpa dos próprios moradores que segundo eles membros do poder público teriam construído em áreas impróprias para a construção ocorre que essas áreas são as áreas que essas pessoas tinham já historicamente e onde elas podiam construir elas não podiam comprar terrenos em outros locais em outras áreas da cidade tivessem elas teriam ido para lá com certeza esse relacionamento que eu faço com a inação do poder público ou com a ação do poder público a gente percebe principalmente de algumas formas quando a gente percebe a instalação de loteamentos em locais de maior altitude em relação ao bairro da Biquinha onde a impermeabilização do solo é uma constante onde o fluxo dos esgotos domésticos segue o mesmo caminho que antes já iam já seguiam indo para esse córrego que é o principal afluente desses fluidos pluviométricos ou domésticos e que provocam as enchentes além disso a permissão do poder público em figuras ilustres da cidade em mudar cursos de córregos aterrar impermeabilizar de maneira absurda os terrenos o que faz com que o problema das enchentes só aumente além do que a gente vai ter outros problemas como além desses das enchentes que por exemplo se impermeabiliza o solo eu dificulto a absorção da água pelo solo eu dificulto a alimentação dos lençóis freáticos que vai resultar lá na frente na falta de água para a população beber e para usar de maneira geral eu vou danificar N outros ecossistemas que existem e que se sustentam por conta dessa infiltração de água ou seja toda a vida do local desde micro ecossistemas até a população humana ficam correndo riscos então acho que é preciso chamar atenção para isso quando a gente está falando aqui do desastre ambiental para mim crime ambiental crime climático não é desastre climático já que eram previsíveis e são previsíveis na verdade a gente está falando de prevenir que vidas sejam perdidas claro eu estou relatando aqui falando basicamente do caso da Biquinha mas a gente pode citar N outros bairros da cidade que vem sendo atingidos insistentemente por enchentes inclusive por obras incorretas ou indevidas que a própria prefeitura fez como o bairro do Carambi que foi citado aqui já que a comunidade está presente então bairro da Varginha bairro do Cambota bairro do Montidouro bairro do Alicácio Barroso enfim N outros bairros além do distrito de Santo Isabel que onde inclusive está o quilombo São José da Serra então N outras parcelas da cidade são atingidas e cada vez e cada vez mais atingidas por esses eventos catastróficos claro que a gente precisaria de mais tempo mas é isso muito obrigado pela atenção de vocês boa tarde Gilson obrigado pela contribuição desculpa como tem falado com todo mundo a questão do tempo mas aqui nessa envolvência a gente já está batendo duas horas de audiência pública ainda tem bastante audiência então vamos a gente vem tentando coesionar aqui mas Gilson é uma liderança comunitária que nos recebeu lá no bairro da Biquinha e nos mostrou que como nos lembra Solano Trindade para fazer a política que nós construímos a gente precisa pisar onde se sente ela para conseguir pensar a partir dela então a cabeça pensa onde os pés pisam né Gilson e a gente foi lá no bairro da Biquinha e constatou boa parte de tudo que Gilson trouxe aqui bom estamos caminhando para alguma coisa sobre desastres ambientais aqui eu ia passar a palavra agora para mais um um atingido mas vou passar para a vereadora Mônica Cunha pois ela também está já com a questão do horário e aí Mônica fala também já fala se despedindo da audiência eu gosto muito de você mas você também só tem cinco minutos tá pode deixar pode deixar é isso não tem que também tem lá uma escuta para fazer lá na Câmara agora não tem como enfim né primeiro te parabenizar de fato e é sempre esse esse chamar de minha menina já para mim já é bem próximo né chamar ela até mesmo por conta dessa carinha dessa idade então parabenizar essa audiência parabenizar você também meu querido estar junto aí na Comissão de Direitos Humanos fiquei muito feliz aí quando você colocou saber que você estava junto e parabenizar a todos presentes né é um assunto como a minha querida Rita Passos foi brilhante todos os outros colocou né estamos falando de racismo ambiental ponto é isso e para ser bem rápida como minha menina colocou falar sobre esse racismo ambiental né no município do Rio no estado do Rio é falar de fato quem é afetado por isso né e aí eu coloquei aqui uns pontos na fala da primeira mesa enfim quem é que fica sem trabalhar quando tem essas chuvas e tem essas enchentes quem é que fica sem a sua marcação do médico que já foi uma luta para marcar para aquele dia quem é que fica sem levar os filhos para a escola quem fica proibido de ter seu ir e vir né por conta da chuva é um morador preto pobre da favela da Baixada Fluminense tem que botar saco no pé para sair de casa sabe então são essas pessoas que desde sempre né vivem essa situação absurda então são eles são elas né que estão que morrem porque a chuva cai em qualquer lugar ok mas para a zona sul para a zona sul ela só enche inunda na favela ela mata porque as pessoas perdem suas casas perdem suas vidas e perdem tudo que compraram com tanto sacrifício adquire doenças se não adquirem no psicossocial por conta de viverem aquela situação adquirem pelaquela água podre porque pisou na água estava mijo do rato estava não sei o que outros bichos então assim esse é o cunho esse é o o que acontece de verdade com essas pessoas a partir desse racismo ambiental então é sobre isso eu acho assim Rita o que eu vejo de ganho nesse sentido porque se a gente olhar não tem nenhum mas no sentido de estar dando nomes de verdade hoje em dia então isso para mim que é o ganho da gente falar o que realmente é é racismo é racismo na ambiental é racismo na saúde é racismo na cultura é racismo na educação é mesmo e por por entender e por achar e por ver e por conviver com essa situação que não é de hoje que dentro da Câmara de Vereadores eu lancei em maio uma comissão especial de combate ao racismo para a gente estar falando estar mostrando estar fazendo exatamente o que a minha amiga Dani Monteiro está fazendo hoje a gente está fazendo escutas que de fato fala e mostra sobre isso quem está vivendo isso como aqui essa mesa aqui agora é quem de fato todo dia vive isso então é nós enquanto parlamentares claro que não podemos chegar lá botar a mão para parar a chuva porque até para nós tem limitações porque outros gestores enfim então a gente não pode de fato dizer olha amanhã quando chover não vai acontecer isso quem dera fazendo nossa parte nós estamos mas a gente depende desse povo aí que está no poder então o que depende da do meu lugar de onde eu estou é isso essa comissão a gente está ouvindo para no término desse ano ter um relatório e a gente lá mostrar para o senhor Eduardo Paz que até ano que vem ele é o prefeito dessa cidade olha aqui a cidade antirracista que você está propagando de fato é essa cidade porque nós não queremos a cidade antirracista que ele quer nós temos de fato um outro modelo um outro entendimento do que é uma cidade antirracista mas a gente precisa fazer isso já que eles gostam de estatística de número de foto então a gente vai fazer isso no final do ano e convidar todos que participaram esse ano todo dessas escutas para estarem junto e a gente entregar esse documento dessa cidade antirracista que ele fez e faz tanta questão de estar propagando é isso gente o gabinete está aberto estamos aí na luta estamos aqui junto com esse povo é Tarcísio é Dani é Andrezinho estamos aí vem com a gente que está certo beijo grande e até aí bem próximo obrigada vereadora Mônica Cunha foi precisa nos cinco minutos parabéns pela disciplina ela é sempre assim bom Tarcísio eu não sei se a gente já chegou a essa altura da audiência soluções ambientais possíveis mas eu tenho a solução para o Vasco da Gama e ela se chama Ana Kézia da Adésia Faixa porque além de uma liderança comunitária é também uma liderança esportiva eu tive a oportunidade de visitar o projeto dela né Lúcia lá em Itaperuna e são mais de cinquenta meninas associadas e assim todas boas de bola então para quem pergunta mulher joga futebol tá aqui a capitã vai lá Ana gente boa tarde obrigado Dani por estar fazendo me convidar para fazer parte dessa mesa eu sou lá de Itaperuna para quem não conhece o interior do Rio de Janeiro é uma cidade com bastante habitantes eu moro em Itaperuna há trinta anos para ser mais exata há trinta e dois anos a gente não sofria com esses desastres naturais até vinte anos atrás teve um aumento muito grande em 98 a gente teve uma enchente que acabou com a cidade 98 depois de 98 a gente teve uma enchente só em 2002 mas a cidade a população era menor muito menor do que é hoje a infraestrutura era bem menor a cidade ela não soube entender projetar o crescimento que ela teve então nisso a partir de 2002 a gente veio sofrendo demais demais então qualquer chuva hoje na cidade a cidade é devastada na minha casa inclusive eu estou falando por mim eu não vim aqui falar só do meu bairro eu vim falar das minhas alunas vim falar das minhas amigas dos meus amigos na enchente do ano retrasado eu perdi tudo lá em casa como vários amigos meus até hoje a gente não conseguiu se reerguer ano passado perdemos novamente fomos fazer uma viagem para ver um parente que estava passando mal acabou que a enchente veio surrateira ela veio numa chuva porque agora não precisa ser tromba d'água mais em Itaperuna não agora é qualquer chuva a cidade ela sofre com qualquer chuva e é chuva de 10 minutos gente para vocês entenderem o quanto sério é o assunto então tipo assim hoje eu vim aqui pedir eu vim pedir socorro de verdade pela cidade porque é uma cidade do interior para quem não conhece gente lá o pessoal fala que Itaperuna é a cópia do Rio do Rio de Janeiro porque a gente tem o segundo maior Cristo do Estado e tem do outro lado da ponte que é onde eu moro lá chama bairro Niterói para ficar a cópia aqui do Rio de Janeiro então o centro é o Rio do outro lado da ponte Niterói então tipo assim o bairro Niterói ele sofria muito hoje é o centro é a cidade inteira é bairro que nunca foi água e só para dizer para vocês que até o morro anda sofrendo então hoje eu estava vendo aqui a antiga banca falando sobre estudos estudos para a gente poder é prevenir arrumar soluções para prevenir eu acredito que isso precisa lá em Itaperuna a gente não decorrer de todo esse tempo que a gente vem sofrendo a gente não não se teve estudos que pudesse colocar a gente numa direção a gente precisa urgentemente de estudos que possam mostrar a gente a direção que a gente deve ir porque 20 anos a gente vem sofrendo e se nada for feito vamos sofrer muito mais mas é muito mais eu hoje eu falo para vocês eu tenho medo eu tenho medo de deixar o meu pai e minha mãe sozinha porque a área onde eu moro choveu ou alagou eu tenho que tirar meu pai e minha mãe de casa como é que eu faço aí é onde eu pego a doença porque eu tenho que pisar na água e a gente falando de racismo ambiental estou aqui fazendo parte do pacote porque negra de família humilde como a maioria das minhas alunas e dos meus amigos é muito difícil é muito difícil você ver porque Itaperuna também é uma cidade gente vocês também não sabem é uma cidade de que o hospital lá era muito valorizado então você não tem médico passando por todos esses processos que a gente passa então eu vim pedir mesmo um pedido de socorro estudos que o município o órgão público o governo possa estar se juntando porque eu estou vendo aqui todo mundo falando da capital falando do Rio de Janeiro falando de Friburgo de outras cidades o interior ele precisa de socorro é Itaperuna é campus então que possa estar arrumando para a gente soluções com estudos porque é muito fácil falar faça isso faça aquilo não a gente não quer que fale a gente precisa de prova a gente precisa falar que aquilo dali vai dar certo através dos estudos vem aqui pedir esse socorro acredito que essa audiência vai nos ajudar tenho fé nisso e novamente agradeço você Dani por esses minutos de fala obrigada gente antes de passar a palavra para o nosso querido Tarcísio eu queria é porque para mim é um simbolismo muito grande ter uma liderança como Ana na mesa o projeto de meninas no futsal lá de fato é fantástico um sábado de manhã você vê uma quadra de Itaperuna com itaperunenses lá assistindo assim a quadra semi lotada e com uma meninada jogando dos 13 até 30 e tantos anos e lá se vai 57 anos alunas de 57 anos e espero na próxima audiência ao invés de estar falando de um assunto tão triste mas que é viável na próxima audiência eu vou estar aqui falando de coisas positivas que o esporte está nos trazendo é isso Ana maravilhosa tive a oportunidade de ir no campeonato do futebol das meninas dela lá em Itaperuna e foi realmente uma experiência fantástica obviamente que eu fui de Vasco né então falando de Vasco que é o subtema dessa audiência como vocês podem perceber eu vou passar aqui o microfone para o nosso vascaíno nato Tarcísio Mota deputado federal pelo pessoal e presidente da CPI das enchentes enquanto vereador na Câmara do Rio Obrigado Alô 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 agora foi quase que a Dani transforma a audiência pública de atingidos em desastres socioambientais para atingidos por desastres futebolísticos depois de ontem na mesa só de vascaínos teríamos discutido como é que seria Alexandre a prevenção dos desastres futebolísticos e o direito humano do vascaíno exatamente isso e para piorar no ano em que nós vamos comemorar o centenário dos camisas negras da luta contra o racismo através do Vasco da Gama a gente está no meio desse desastre futebolístico mas depois vamos falar de outra coisa vamos falar que agora acho que a gente tem coisas urgentes o Vasco também é urgente mas o planeta também urge por soluções bom eu queria começar inclusive tirando essa piadinha que só foi feita aqui agora elogiando e parabenizando a Comissão de Direitos Humanos da LERJ e a deputada Dani Monteiro por chamar essa audiência dos atingidos por desastres socioambientais e a gente aqui está tendo um painel de como é que há uma diversidade das formas como as pessoas estão sofrendo esses desastres mas também como é que há semelhanças entre aquilo que está se vendo ou seja a chuva que cai cai sobre o território todo mas o desastre acontece nos territórios mais vulneráveis é por isso que nós falamos em racismo ambiental é por isso que a gente fala em justiça socioambiental e é por isso que a gente precisa ter política pública o tempo todo é importante que a gente lembre sempre não são desastres naturais não é as chuvas são inevitáveis mas os desastres são evitáveis e é disso que a gente está falando quando acontece um desastre ele diz mais sobre o território onde ele acontece do que sobre a chuva que caiu mas não olhar por exemplo da imprensa sempre é dizer choveu mais ontem do que a média dos últimos 350 anos a gente fala a média está errada não é possível porque toda hora chove mais do que a média não é que a média esteja errada é porque como nos disse o Alexandre os fenômenos climáticos extremos estão cada vez mais intensos e cada vez mais recorrentes então as médias começam a não servir mais porque nós estamos acelerando de fato porque o mundo já mudou a fala corajosa de Lula ontem na França dizendo olha quem tem responsabilidade são os países que fizeram a revolução industrial e esses países precisam pagar pagar é reparação histórica que é normalmente uma categoria que a gente usa na luta antirracista na questão da escravidão e vamos ter que discutir porque também é racismo ambiental também é uma questão dos dominantes do mundo que fizeram o que fizeram com o mundo e agora querem cobrar sem pagar a sua parte de reparação histórica exatamente para para a África para a América Latina para o mundo dito subdesenvolvido portanto é nesse contexto que a gente está aqui falando de que a gente precisa agir localmente e pensar globalmente como nos diz o movimento ambiental e é isso cada uma das lutas e cada uma das situações que estão sendo narradas aqui elas decorrem de um processo que é exatamente esse territórios que foram vulnerabilizados por falta de política pública num planeta que está cada vez mais à beira do colapso climático e aí o Alexandre nos lembrou IPCC está dizendo nos próximos cinco anos e as nossas cidades não estão preparadas para isso e é preciso que haja um atravessamento de todas as políticas públicas a Rita nos lembrava da questão da questão orçamentária é preciso Andrezinho que a gente aprove cada vez mais leis que amarrem o orçamento de prevenção aos desastres socioambientais para que essas para que essas verbas não sejam deslocadas porque em ano que não chove muito é fácil para os governos tirar ali da prevenção e colocar em outra coisa para atingir o tal superávit para resolver o regime de recuperação fiscal e por aí vai eu lá no congresso a gente quer propor existe hoje o sistema nacional de defesa civil mas a gente quer transformar isso num sistema num sistema único de proteção socioambiental tal qual o SUS que a gente tenha um sistema único de proteção socioambiental onde você tenha um plano onde você tenha um fundo onde você tenha política no território o Alexandre trouxe aqui o livro de um curso de agentes locais de desastres socioambientais a gente estava trabalhando com a ideia de agentes comunitários de defesa civil o nome pouco importa mas é importante ter pessoas que estão nas comunidades que conhecem como a Ana Késia estava dizendo aqui agora onde é que o rio enche onde é que a encosta desaba onde é que tem o ponto de apoio onde é que é preciso recolocar a mata ciliar onde é que são as pessoas das comunidades que sabem disso e portanto tal qual os agentes comunitários de saúde os agentes comunitários de endemia é preciso ter agente comunitário de proteção socioambiental que vai olhar o território e demandar ao poder público político para prevenir esse conjunto de ideias esse conjunto de ideias estava presente lá na CPI das Enchentes que eu presidi aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro depois de mais um desastre socioambiental onde morreram dezenas de pessoas dezenas de cariocas e a gente provou que o orçamento de prevenção havia sido desviado para outras políticas e que a prefeitura havia que ser responsabilizada por aquelas mortes e o tamanho do desprezo era tão grande aqui no município aqui na capital do Rio de Janeiro que a defesa civil sequer tinha na hora que a gente estava fazendo o nome das pessoas que haviam morrido porque eles eram não é nosso papel é um dos papéis fundamentais da defesa civil que é exatamente o atendimento daquelas vítimas num momento como isso e na verdade a gente tem uma defesa civil que age sempre para pagar não o incêndio mas a enchente no lugar de prevenir e é este o processo porque também a defesa civil está sucateada não tem concurso público porque as lógicas dos arcabouços fiscais da vida sempre garantem que o orçamento público vá para pagar os rentistas e não para fazer política pública que precisa ser feita e é por isso que cai lá quando a gente foi visitar o Jacarezinho quando a gente foi visitar Manguinhos em que a gente vê as condições precárias de moradia como o Yuri disse aqui para a gente portanto para não ultrapassar muito tempo embora a Dani não tenha dito nem que eu só tinha só cinco minutos então como ela não disse eu posso avançar tem outro elemento que eu acho fundamental e assim eu vou encerrando educação climática ontem eu estava inclusive numa audiência pública lá na Câmara dos Deputados em que a gente discutia isso nós estamos em momentos de revisão dos planos nacional de educação estadual de educação é preciso pensar esse debate o debate inclusive da disputa de corações e mentes se faz sim pela educação e portanto é preciso desde a educação infantil que este tema esteja e aí é preciso formar professores produzir material é preciso fazer com que as escolas que são lugares que conhecem a comunidade que lá estão olhem o seu território mas mais do que isso comecemos a pensar desde criança que é preciso acabar com essa ideia de desenvolvimento a qualquer custo de desenvolvimento a qualquer custo o Ailton Krenak diz um negócio muito interessante para a gente que nós devemos trocar a ideia de desenvolvimento por envolvimento a comunidade precisa se envolver com o entorno viver, olhar, vivenciar e proteger o entorno e esse entorno vai se alargando feito escala até que a gente entenda que o entorno é todo o planeta é Gaia que nos sustenta e este processo é fundamental e tem que ser educativo porque precisaremos mudar a forma como entendemos a nossa o jeito como entendemos a forma como estamos no mundo Lula Lula foi correto o problema está no capitalismo e a gente precisa superar essa lógica de envolvimento e de exploração da natureza que ao fim e ao cabo desaba sobre a cabeça de negros periféricos e pobres e a gente para poder lutar pela emancipação de todos e pela vida do planeta e das pessoas no planeta vai precisar mudar claramente o rumo dessa prosa por isso nós estamos inclusive lá em Brasília lutando para formar a frente parlamentar de apoio aos atingidos por enchentes e outros desastres socioambientais para fazer todo esse debate da criação do sistema único de proteção socioambiental da lei de responsabilidade socioambiental do fundo do plano da criação na lógica de cada município dos agentes comunitários de defesa civil ou os agentes comunitários de desastres socioambientais agentes locais como o pessoal aqui da Fiocruz apresentou com tudo isso como formas portanto estruturais de enfrentar esse problema vamos que vamos tem muita luta pela frente só a luta muda a vida com essa frente parlamentar o debate chegando firme em Brasília a partir de vossa excelência dá até para ter esperança hein Tarcísio mais nisso que no Vasco é verdade gente está marcado para amanhã aliás para as 18 horas depois da audiência no bar a audiência dos vascaínos sofredores atingidos por desastres futebolísticos vai estar na mesa nosso querido Tarcísio Mota desculpa a gente brinca um pouquinho gente mas o tema é bem sério a gente dá uma descontraída até porque o trabalho que a gente está desempenhando aqui é longo é exaustivo é grande eu mesmo já fiz várias anotações não me canso de fazer estou em busca do meu livro que o Alexandre deu e alguém da minha equipe levou está por aí Tarcísio pode levar para fundar sua frente depois você devolve é coletivo a gente brinca mas é sério gente é muito sério vamos lá então vamos seguir aqui a nossa audiência acho que é importante fizermos um momentinho aqui descontração mas vamos voltar a focar e concentrar até pela seriedade do tema até porque a maioria aqui dos atingidos e atingidas não falaram ainda então é importante a gente ter seriedade para ouvi-los nesse momento Gilson André já falaram a gente de maneira nenhuma até a gente sabe que a brincadeirinha é boa mas até pedindo desculpa porque não é de maneira nenhuma uma percepção de desqualificar aqui a interação de vossas excelências eu já pensei em outra mas eu vou parar de falar do Vasco que a pauta é ambiental então vamos seguir aqui chamar para fazer o uso da palavra pode ser Edna de Barra agora está mais à vontade então maravilha Edna vai lá cinco minutinhos aliás Edna de Petrópolis vou contando aqui vou te avisando tá Edna obrigada bem boa tarde a todos os presentes cumprimento a mesa cumprimentando a nossa deputada Dani Montes Monteiro e a todos os presentes da mesa e em especial o nosso deputado estadual que não está aqui presente Yuri Moura por ser de Petrópolis então muito obrigada pelo convite deputada Dani Monteiro e indiretamente ao CDDH que foi através do CDDH que nos proporcionou esta presença obrigada então falando de Petrópolis estou presidente da associação de moradores do quarteirão suíço em que Petrópolis foi subdividido em 21 quarteirões por Dom Pedro e bem mais lá na frente houve a questão do zoneamento urbano e vieram os bairros mas através da os IPTU das documentações das documentações municipais ainda nos vem em correspondência o título de quarteirão então o bairro em si chama-se Caxambu o qual estou representando aqui só para entender porque fica associação do quarteirão suíço e eu falarei de um bairro Caxambu porque o Caxambu faz parte também do quarteirão suíço e na abrangência da associação nós tivemos agora ano passado devido aos deslizamentos de terras a questão dos desastres ambientais nós tivemos em todas as nossas ruas vilas servidões da abrangência de nossa associação com isso tivemos óbitos e ainda estamos assistindo vamos chamar aqui ainda das vítimas recorrentes desta tragédia anunciada e para que vocês tenham apoiado em geral sobre Petrópolis e principalmente sobre o nosso bairro foram então recorrências destas alterações climáticas que para Petrópolis como vejo Teresópolis que André que esteve aqui presente também falou entre aspas nós já vivenciamos vou até usar uma palavra pesada André como hábito ou como costume todo verão sempre há uma consequência cada vez mais drástica acerca dessas alterações climáticas Petrópolis Teresópolis Friburgo nós três ali então no nosso bairro 180 famílias ficaram sendo atingidas através ficaram sendo assistidas pela nossa associação até dezembro e sendo um ponto de apoio de arrecadação e distribuição de doações da sociedade civil então nós não tivemos apoio governamental nem municipal nem estadual nem federal então foi através de OS fundações OSCIPs empresas e os próprios moradores que não foram atingidos que fizemos a mobilização a conscientização e todo o apoio então nós tivemos no bairro 1967 1981 1988 e ano passado então quatro vezes com agravamentos nos mesmos locais porque ali existem situações em que casas caíram as famílias construíram novamente caíram novamente então já está acontecendo isso já por quatro recorrências em especial no nosso bairro nós tivemos nós temos duas montanhas para que vocês possam entender nós temos uma montanha em que no final da década de 70 começo de 80 foi inaugurada uma pista de esquina no topo da montanha peço até a intervenção das autoridades presentes no cumprimento da lei ambiental de 1965 não sei o número da lei ainda eu sou psicóloga eu não sou advogada então não sei mas no sentido de que não pode construir no topo da montanha tá isso sintetizando essa lei e o que acontece no nosso bairro justamente no topo da montanha houve a construção de uma pista de esqui no final da década de 70 meados de 80 e essa montanha né nessas quatro não quatro não três vezes né de 81 88 e do ano passado a questão do deslizamento de terras deslizamento de casas ausência de drenagem vem toda a questão é o acúmulo de resíduos sólidos domésticos do lixo de escombros e com isso ali 46 famílias meu Deus 46 famílias que estão lutando tá no sentido de que pertence ao polígono de embargo desta montanha e em frente a outra montanha com a mesma situação só que com constatado 14 blocos de rochas soltos até o presente momento então o que eu peço a história é longa mas eu vou encurtar aqui então o que eu peço as autoridades vamos lá solicitamos intervenções imediatas para o cumprimento das leis eficiência e transparência dos planejamentos e projetos a serem executados devido à inércia do poder municipal poder público municipal estadual e até mesmo federal incentivo a preservação ambiental destas montanhas execução imediata das demolições e obras de contenção transparência de responsabilidade nestas aplicações de ações afirmativas para no final da história a favor da dignidade e integridade da nossa comunidade e penalidade para essa inércia ok gente então assim olha queremos muito o agradecimento de estarmos aqui para podermos mostrar a todos vocês e contamos com vocês senhores porque são autoridades muito obrigada mesmo então chama agora para fazer uso da palavra e a gente fechar aqui Petrópolis tivemos duas pessoas na mesa também devido aos casos mais recentes e alarmantes que envolvem a região serrana no tocante a perda de vidas então não é a região necessariamente mais atingida do ponto de vista de desastres socioambientais mas certamente para quem valoriza o direito humano nos choca o que ocorreu e ocorre ano após ano década após década em Petrópolis então vou chamar agora a CDDH que fez também uma atuação fundamental ao longo dessas tragédias no que fala sobre a valorização da assistência social do acolhimento e da garantia do direito humano então vai lá Jonathan eu vou lhe avisando aqui o tempo bom boa tarde a todos e todas e todes meu nome é Jonathan eu estou como educador do centro de defesa dos direitos humanos de Petrópolis e sou psicólogo de formação bom primeiro eu queria saudar esse espaço cumprimentar os companheiros aqui de mesa todos estão presentes todos e todas estão presentes aqui também e falando especificamente de Petrópolis já fui contemplado na fala também da companheira aqui está presente da Edna Petrópolis é uma cidade da região serrana do Rio é uma cidade de cadeias cercado de cadeias de montanhas e existem estudiosos que dizem que Petrópolis foi uma das primeiras cidades planejadas e eu fiquei pensando planejada para quem e aí quando a gente vai no centro da cidade que se chama centro da cidade histórico de Petrópolis a gente visualiza que o centro é muito bem organizado e que foi preparado e foi planejado para as grandes elites e grandes senhores daquela época que estão até hoje suas famílias lá e para a classe trabalhadora pobre e preta só os ambientes e os territórios possíveis e quando a gente fala de ambientes e territórios possíveis a gente está falando de territórios que são fragilmente territórios ambientais que são frágeis então muito dessa decorrência que vem acontecendo também dos desastres em Petrópolis vem também desse crescimento que é um crescimento que não tem acompanhamento do Ministério do Poder Público não existe uma orientação não existe um acolhimento não existe uma tentativa de conversar e não só de conversar mas também de tentar realocar essas pessoas em ambientes que sejam possíveis que não tenham nenhum tipo de perigo então isso não existe em Petrópolis e essa é uma luta que a gente enquanto o Centro de Defesa dos Direitos Humanos vem lutando durante toda a nossa vida o CDDH já tem mais de 40 anos de existência a gente nasceu da luta pela moradia depois das chuvas de 88 chuva essa que minha mãe perdeu uma das minhas irmãs também foi atingida e são coisas que psicologicamente para ela trouxeram prejuízos até hoje sem falar nas outras pessoas perderam toda a família dessa chuva de 2022 que aconteceu também então o CDDH partiu desse histórico a gente estava com as pessoas que foram ocupando o primeiro de maio que hoje é a Madame Machado e aí a gente não deixou de existir a partir dessa luta a gente precisou sempre ter atuação muito forte na questão da habitação da moradia e as outras pautas sociais que nos atravessam e atravessam não só a sociedade petropolitana mas também brasileira e aí nesse contexto de Petrópolis crescendo de forma desenfreada a gente foi vendo que esses desastres foram ficando cada vez mais recorrentes e aí a gente chama a atenção para essa questão do aquecimento global dessa questão de todas essas mudanças climáticas mas a gente está falando de quem quem são essas pessoas responsáveis por essas mudanças climáticas que são tão acentuadas e muito mais recorrentes nos dias de hoje houve aumento muito grande das chuvas e com isso foram aparecendo os desastres e aí a gente pensar Petrópolis depois de 2022 por exemplo é uma questão muito complexa porque a gente fala sobre pessoas que vivem o tempo todo com medo e estado de alerta houve um aumento muito grande das doenças relacionadas ao psiquismo houve a questão de muita recorrência de pânico muita recorrência de doenças de ansiedade isso foi uma coisa uma questão muito séria porque nós tínhamos saído de uma questão de um cenário de pandemia ainda estamos certamente digamos que ainda estamos nesse cenário estamos saindo dele mas nós já tínhamos vindo desse cenário de pandemia onde as pessoas já tinham tido grandes impactos grandes perdas e a gente entrou nesse cenário também de desastre sócio-ambientais que eu chamo de desastres que são desastres criminosos digamos são algo que poderia ter sido evitado e que não foi então são desastres desnaturais não são desastres naturais então as pessoas vêm desse acúmulo de vivências passando pelo corpo passando pela mente e aí como é que você se vive com medo como é que você vive nesse cenário de medo de constância alerta então a gente encontrou em Petrópolis também uma rede de assistência de assistência à saúde mental totalmente frágil totalmente saturada que não estava dando também conta dos casos que lá tinham e aí a gente via também ficou muito claro o quanto o poder público também virou as costas para essas pessoas que já venham sofrendo quando a gente fala desse histórico que também a Edna falou desse histórico desastre todos esses anos a gente falou de 88 2011 também que foi muito ruim 2022 a gente se esperava que algo fosse feito porque se é uma coisa recorrente a gente precisa fazer alguma coisa para que não aconteça mais é isso que a gente esperava mas como para surpresa ou não surpresa nossa nada foi feito e a gente pôde perceber isso nessas últimas chuvas agora então veio com uma a gente esperava que fosse feito alguma questão alguma foi tomada fosse criada políticas públicas que tivessem incisão direta na questão das políticas na questão da banadia do acesso mesmo e nada disso foi feito nós tivemos nessa última chuva mais de 235 mortes pessoas que tiveram prejuízos muito grandes nós dizemos que Petrópolis é uma cidade muito pequena que a gente conhece todo mundo então a gente fala que Petrópolis todo mundo foi afetado de alguma forma porque se a gente não foi afetado diretamente com a perda de nossos entes a gente foi afetado pelo catástro que foi e os dias seguintes também sucederam que a cidade ficou totalmente destruída centro da cidade principalmente as comunidades ao redor do centro da cidade foi muito ruim presenciar a gente do CDDH nós estávamos lá a gente estava lá na linha de frente depois no dia seguinte a gente foi sair a gente viu um cenário de terror e isso teve um impacto muito grande para nós também que estávamos trabalhando na linha de frente e aí eu posso falar sobre muitas coisas que não foram feitas a gente viu hoje se vocês forem lá o centro da cidade está todo revitalizado a gente vai nas comunidades ao redor e as comunidades continuam da mesma forma tem lugares que ainda continuam com cheiro forte de corpos que possivelmente ainda estão lá de errado então a gente tem Chacraflora Caxambu Vila Felipe e outros bairros por ali em torno que nada foi feito eles são vítimas na verdade do empurra-purra ou de quem é a responsabilidade a responsabilidade do município aí o município joga para o estado aí fica nesse empurra-purra nada é feito e aí o que se precisa fazer para que algo seja feito o que mais precisa acontecer é algo que a gente fica pensando então como já foi dito aqui a gente acredita que a questão da educação da população nessa questão ambiental é muito importante a gente investir nessa questão é muito importante também que as pessoas que são responsáveis por esses crimes sejam responsabilizadas e que sejam também julgadas de acordo com aquilo que elas fizeram e é importante a gente pensar também que para a gente conseguir evitar esses desastres a gente precisa mudar a atitude a gente precisa que o poder público mude a sua atitude a gente só faz isso infelizmente a partir da nossa luta da nossa resistência então eu acho que esse espaço aqui é muito importante porque a gente é nesse espaço que a gente consegue afirmar essa luta e a gente consegue fortalecer para que a gente consiga resultados que sejam resultados bons para todos e todas então agradeço o tempo agradeço também o convite obrigado obrigado Jonathan um minuto só para falar uma coisa pertinente é que a dona Edna falou dessa lei de 1965 só queria falar que Teresópolis existe um lugar chamado Hermitage o professor Marcão e o Hugo conhecem muito bem e o Vito que é teu assessor foi desmatado uma área topo da montanha dos dois lados mais ou menos de um a dois campo de futebol isso foi feita uma covardia nessa área que foi uma desmataram muitas árvores nativa e não está escondido não gente depois de subir chegando em Teresópolis logo na Rio Bahia dos dois lados um absurdo um crime que foi feito ali eu queria só deixar isso registrado aqui na audiência com a Valdo e Neia absurdo está adendado aqui Andressa sua contribuição agradeço ao Jonathan que também acho que a experiência do CDDH deva ser uma experiência refletida por parte do poder público até para pensar ações não só Petrópolis mas a nossa região serrana e o nosso estado inteiro não aguenta mais e como falou Jonathan aqui os prejuízos psicológicos a gente fala de prejuízos materiais de prejuízos inclusive de perda da vida mas aqueles que se permanecem sofrem com o adoecimento psíquico e o adoecimento físico afinal a partir das enchentes inúmeras doenças infecciosas contagiosas doenças erradicadas ou doenças que muitas vezes não deveriam mais existir da forma como existem elas são perpetuadas proliferadas a partir dessas enchentes então também essa atenção é importante se perdeu tudo que bom que não perdeu a vida se não perdeu a vida não basta apenas isso porque na verdade aqueles que se permanecem em vida muitas vezes tem prejuízos eternos por toda ela minha solidariedade a sua família e a sua mãe pela perda de vocês Jonathan chama agora Fábio de Manguinhos e depois eu já peço atenção aí da nossa assessoria técnica porque é Eloá do Ministério da Igualdade Racial está remotamente falará depois do Fábio a gente vai seguir aqui a mesa mas como Eloá está com a questão lá do Ministério e as agendas aí logo depois do Fábio eu passo para Eloá vai lá Fábio cinco minutos boa tarde pessoal sou Fábio de Manguinhos da Comissão de Meio Ambiente de Manguinhos que nós criamos justamente para enfrentamento dessas mudanças climáticas desastres crimes ambientais muitas vezes em sua maioria causada pelo Estado às vezes diretamente muitas vezes indiretamente mas eu quero fazer coro aqui com meus companheiros e companheiras da mesa e assim como nossa companheira Mônica Cunha falou que nós precisamos trazer a voz aqui dos atingidos pelas enchentes pelas inundações quem está ali naquela ponta isso é muito importante eu faço coro não é desqualificando nenhuma fala aqui porque eu estou aqui como um atingido também como morador do território do complexo de Manguinhos mas eu acho importante a gente falar também da outra ponta qual é a outra ponta? é a outra ponta que causa então para a gente falar da outra ponta falar das políticas públicas de saneamento de tudo isso a gente tem que falar não só daqueles que são atingidos ou seja não podemos falar somente daqueles que estão perdendo com os desastres mas a gente tem que falar também daqueles que estão ganhando com esses desastres de forma indireta não dá para a gente falar de política pública falando só de quem é atingido pelo desastre tem que falar de quem está ganhando com isso todas as falas aqui já disseram olha há anos é a mesma coisa nunca muda lá em Petrópolis nunca muda no Jacarezinho nunca muda no Manguinhos em Itaperuna por que não muda? porque as políticas públicas estão sempre favorecendo quem ganha com isso e se nós não mudarmos essas políticas públicas investir em políticas públicas de desprivatização a partir do momento que a CEDAI ela é privatizada tem empresa ganhando com isso como que eu eu vou falar de resolver um problema de dentro de uma favela se eu não falo de quem está causando se a gente fala de empresas que estão ganhando com a falta de abastecimento elas não estão preocupadas em resolver o problema porque quanto mais aquele problema continua mais ela vai ganhar gente então a gente precisa falar aqui dessa outra ponta que é a desprivatização são essas empresas que estão lucrando essas licitações que estão favorecendo esses grandes empresários essas políticas públicas precisam ser construídas com os coletivos aqui mas apontando para isso por exemplo quando a gente fala já foi dito aqui que a saúde ela anda junto com o saneamento então em Manguinhos além de a gente falar da questão da prefeitura e do estado não tem como você falar só com uma instância são várias instâncias quando você fala do lixo a gente tende a falar mais da prefeitura que é o gestor direto da questão do lixo mas existe uma empresa contratada pela prefeitura para pegar o lixo da cidade do Rio de Janeiro e levar para outro município no município do Rio de Janeiro não tem até o sanitário não tem uma empresa ganha para levar esse lixo para outra cidade e aí se ela bate a meta diária você acha que ela está preocupada de tirar o lixo lá da sua favela você que se vire a gente que se vire por quê ela quer mais que aquele lixo continue espalhado para ela continuar ganhando então como que a gente trata isso para o outro lado o governo Cláudio Castro ele fez uma campanha de eleição por cidade integrada implementou em Mangui uma escola integrada no colégio estadual compôs o Tolo Escarro da Vila que tem uma piscina piscina olímpica da época do Lula que ele colocou lá como uma escola modelo desde janeiro pessoal os trabalhadores estão sem salário a piscina e a gente está falando aqui de acesso ao direito à água não é só para as questões básicas não para você beber cozinhar tomar banho não a piscina olímpica está cheia de água lá e os moradores não tem o direito ao acesso àquela água para lazer para cuidar da sua saúde então como que a gente alguma empresa está ganhando para aquilo ali ficar daquele jeito então eu gostaria aqui de trazer um pouco sobre isso a gente falar mais de políticas públicas que vão nessa outra ponta na raiz do problema e falando quem realmente está ganhando com esses crimes ambientais quem está ganhando com esses desastres ambientais ontem passou a escancarada na televisão o pai do Neymar ele recebeu voz de prisão e aí foi retirada a voz de prisão porque ele tinha um evento à noite um absurdo um absurdo se é um morador de favela é levado dentro do camburão então quem que está exatamente quando não é morto então quem está ganhando com isso isso a gente tem que debater e as políticas públicas elas têm que ser voltadas para isso para acabar com isso com esse lucro e aí eu faço coisa aqui com os companheiros saúde não é mercadoria água não é mercadoria saneamento não é mercadoria bem obrigado tá precisa contribuição Fábio é importante Eloá está aqui conosco do ministério pela modalidade híbrida Eloá é do ministério da igualdade racial MIR lembrar que a nossa ministra estrevei recentemente no Rio de Janeiro visitando diversos territórios e falando exatamente da vulnerabilidade social que envolvem aqueles moradores de favela de periferias pessoas negras indígenas de territórios originários ribeirinhos daqueles que se mantêm culturalmente em comunidade aqueles afastados dos grandes centros então referenciar o trabalho da ministra e dar espaço também para que o MIR após ouvir tantas reflexões aqui também nos ajude enquanto poder público a refletir soluções possíveis vai lá Eloá você dispõe de cinco minutos primeiro eu agradecer o convite parabenizar falar cumprimentar a deputada estadual Dona e Monteiro e aí com esses cumprimentos eu já estendo os cumprimentos a toda a mesa perguntar se eu estou com se minha voz meu som está bom porque eu estou falei que estava no compromisso eu estou no Rio de Janeiro mas eu sou hoje coordenadora geral de políticas para povos de matriz africana e povos de terreiro porque sou uma mulher de axé e hoje eu estou aqui no compromisso religioso após cumprir algumas agendas aqui no Rio de Janeiro e por isso que eu estou aqui por isso que eu estou sentada eu estou nessa altura e vou falar desse lugar de primeiramente falar sobre as questões climáticas é dizer que para nós povos de matriz africana e povos de terreiro isso está totalmente intrínseco a preservação da nossa sabedoria ancestral não sei se vocês já ouviram falar que não há orixá sem folha nós não teríamos chegado aqui se o nosso povo não tivesse preservado essa sabedoria ancestral que tem ajudado a preservar inclusive o que a gente tem hoje essa relação é harmoniosa com essas mudanças climáticas que para a gente são manifestações das nossas divindades então eu gosto muito de ouvir quando os atingidos e os intelectuais que chegam aqui para falar sobre esse tema dizem que tem que ter política de enfrentamento ao que está posto ao que a gente sabe que vai acontecer que é o movimento que é o movimento as mudanças climáticas que fazem parte da vida nesse sistema que a gente vive no planeta Terra então a gente não fala desse lugar de que há há uma mudança e que essa mudança não está prevista o desastre como todo mundo falou aqui sendo redundante faz parte e é um entendimento dos povos de matriz africana e povos de terreiro também é esse mesmo entendimento e enquanto coordenadora geral da diretoria de povos de matriz africana e povos de terreiro eu quero agradecer o convite e dizer que para a gente que também está na secretaria de políticas para quilombolas povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiros e cigano a gente está nesse lugar já é uma resposta do governo Lula pela vulnerabilidade desses públicos desses segmentos tocar essa pasta em si esse trânsito entre ser governo e governar estar ali governando e também não se afastar da vulnerabilidade desses povos que inclusive nós fazemos parte então eu falo aqui desse lugar enquanto coordenadora geral também representando o secretário Ronaldo que é um homem quilombola da região do estado do Rio de Janeiro também da região de Paraty do quilombo do Campim e da nossa ministra que também faz parte aí que também é uma ministra que tem que não está fora que pertence também esse público periférico todo mundo conhece a história da ministra não preciso estar aqui repetindo e aí é dizer que nós estamos nesse lugar com compromisso de formular e pensar políticas públicas dentro de um ministério que não é um ministério que faz políticas finalísticas mas que sim pensa por exemplo em como que a gente consegue ter um PAC que respeita a convenção 69 e que como que esse PAC vai ser vai ser conduzido nesse momento e que a convenção 69 ela prevê por exemplo que as comunidades tradicionais incluindo quilombolas e aí falando povos de terreiro e matriz africana precisam ser consultadas porque aí se você prevê essa consulta você pensa como que você pode pensar esse espaço esse território a partir do lugar de quem está ali já fazendo essa preservação desse território então acho que a solução por soluções possíveis é respeitar né e é entender a aplicabilidade desses instrumentos legais que já estão aí colocados e aí o Estado ele precisa estar nesse lugar e aí é nessa é desse lugar que a gente está assumindo por exemplo ali a coordenação geral de políticas para provas de matriz africana e povos de terreiro é falando um pouco disso que eu vou falar desse lugar sempre existe além do racismo o racismo ele a gente tem encarado ele com o S né não sei se acho que eu já me estendi ao meu tempo mas só falar um pouco de o que a gente tem feito e de que lugar que a gente pensa inclusive de fazer esse enfrentamento aos desastres e para os povos de comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro a gente pensa o presidente Lula ele pensou né na entrega do pacote de igualdade racial a gente tem um decreto é 11.446 que é esse decreto que vai pensar em soluções para o enfrentamento do racismo religioso e aí a gente também dentro desse decreto pensar nessas soluções é pensar no racismo ambiental e pensar no enfrentamento do racismo religioso é no sentido inclusive de pensar que onde estão esses terreiros e como que esses terreiros estão sendo atingidos né por essas por essas questões climáticas vamos pensar assim o que que está aí acontecido no estado do Rio de Janeiro até perguntei para a pessoa que está conversando comigo aqui quais são e quantos são os terreiros a gente não tem isso mapeado porque o estado brasileiro ele sempre foi um estado religioso que sempre caminhou muito bem com as religiões judaico-cristãs e aí a gente tem aí mapeamento de igrejas mas a gente não sabe onde estão nossos terreiros então a gente sempre começa desse lugar de identificar em que ponto e em que lugar estão sendo atingidos os terreiros por exemplo no estado do Rio de Janeiro deixo aqui também esse questionamento a gente está com a agenda de realizar encontros nos territórios e nossa diretoria vai vir aqui no estado do Rio de Janeiro para ouvir também como que está sendo esse enfrentamento do racismo religioso e também como que está sendo como que está chegando o racismo religioso para os povos de mandoas africanas e povos de terreiro sendo do estado do Rio de Janeiro conheço aqui deputado quero ser a deputada Andresinha Siciliano a deputada Dani Monteiro a gente caminhou junto e caminha junto aí politicamente a gente percebe Eloá não estamos lhe ouvindo pode ser também a oscilação da... é buquito cortou um pouco Eloá voltou? voltou está voltando de repente faz assim Eloá fecha o vídeo que normalmente quando começa a travar se fecha o vídeo e mantém o microfone aberto a rede mantém estabilidade tá eu vou já estou partindo para a conclusão eu vou tentar um pouquinho mais com o vídeo aberto e aí é dizer isso assim é dizer que no estado do Rio de Janeiro a gente sabe que e para os povos mantis africanos e povos de terreiros e as comunidades tradicionais em geral nem se pensa a gente está assim muito tem um ditado que eu falo a gente está na página 1 ainda porque não se pensa nem no reconhecimento dessas comunidades tradicionais né enquanto dentro do que já está previsto legalmente para elas então acho que enquanto o governo federal enquanto esse governo Lula esse governo que está comprometido com esses povos tradicionais é a gente conseguir identificar e colocar no orçamento que é outra coisa que a gente tem feito a gente está bem no período da formulação do PPA é que a gente tenha expresso no PPA não só do Ministério da Igualdade Racial mas no PPA dos outros ministérios finalísticos por exemplo do meio ambiente por exemplo de ministérios que vão tratar das políticas né que vão incidir diretamente nessas questões climáticas os povos e as comunidades tradicionais que a gente vê assim uma invisibilidade desses povos então a gente está nessa fase ainda muito incipiente de nos reconhecer dentro dessas políticas públicas e aí deixo aqui esse recado de que nessa fase do PPA nós temos feito esse trabalho muito incisivo né inclusive a gente tem feito tem o PPA participativo e eu convido todos e todas que estão aqui a irem na página do governo se vocês quiserem depois a gente eu posso colocar o link aqui para a gente votar no PPA da Igualdade Racial que é se a gente consegue dizer que botar a raça em ponto de centralidade que o que a ministra tem feito é que a equipe técnica também tem feito eu estou falando isso desse lugar que se a gente não reconhecer lá no orçamento do governo federal espelhando para os para os outros entes federados a gente não vai conseguir apontar essas soluções então quero caminhar para o final é dizer que fiz questão de estar aqui agradecer o convite e dizer que nós da Secretaria de Políticas para Povos de Matriz povos quilombolas povos de matriz africana e povos de terreiros e ciganos que é um outro público muito um segmento muito vulnerabilizado que também nem é falado que também é atingido e muito na na ocasião dos desastres né naturais se a gente não conseguir se olhar e se enxergar dentro do orçamento a gente não vai conseguir ter políticas aí preventivas assegurando a preservação dessas comunidades tradicionais e é com esse compromisso que a gente está no Ministério da Igualdade Racial Boa tarde quero agradecer mais uma vez o espaço e estamos estamos de portas abertas do Ministério da Igualdade Racial na Secretaria e na nossa diretoria para pensar as soluções nós voltaremos aqui no Estado do Rio de Janeiro com os encontros para fazer escuta e a gente conta com o mandato da deputada Dani Monteiro e dos outros mandatários aqui do Estado do Rio de Janeiro que para pensar justamente quais interfaces que a gente tem das qual é a interface que tem do racismo ambiental no racismo religioso considerando que nós povos de matriz africana e nós que estamos ali pensando essas políticas públicas para o povo de matriz africana e terreiro quais são esses interfaces como que a gente pode pensar em protocolos em boas práticas dentro do Estado do Rio de Janeiro que possam incidir sobre sobre essa preservação desses povos e sobretudo na garantia de que o nosso saber ancestral seja preservado é isso gente queria agradecer e colocar à disposição a a diretoria de povos de matriz africana e povos de terreiro e me desculpar porque eu preciso eu estou indo para uma outra agenda online também preciso entrar ainda estou aqui com todas as enfim é isso desculpa o nervosismo aqui do final da fala e é só agradecer eu ficava aqui mais um pouquinho mas quero só agradecer e dizer do nosso compromisso de estar nesse lugar obrigada Eloá agradeço a participação aqui do ministério de fato é uma interface importante pensar o racismo ambiental e o religioso aliás estamos falando aqui de diversas faces do racismo chegada a essa hora né Alexandre com quase três horas de audiência pública depois de tantas falas de especialistas e de diversos atingidos e atingidas a gente não tem nenhuma ressalva em avaliar que tem cor tem raça tem gênero tem território o que acontece dos desastres ambientais e que de maneira nenhuma os desastres podem ser responsabilidade daquela população mais vulnerabilizada racismo ambiental de fato se mostra o crime perfeito porque ele culpabiliza aqueles que são os vulnerabilizados construiu errado não tinha que ter colocado aí mas coloca a casa onde cadê o programa de moradia popular do estado cadê a contenção das encostas o cuidado das nascentes dos rios para garantir que as comunidades seja lá em São Francisco em Valença ou seja aqui no Jacarezinho né Carmen elas tenham dignidade humana tenham o acesso mínimo né do tripé ambiental que é a segurança climática que é água potável que é o esgotamento sanitário então eu vou pedir agora a gente está caminhando para o finalzinho da nossa audiência especial atenção porque eu sei que chega esse momento vai ficando difícil o almoço já passou algumas horas e aquela vontade do cafezinho está vindo aí vou pedir agora por gentileza as pessoas que já falaram eu sei que tem ainda a Sônia aqui e a Carmen ainda não falou então por favor vocês se mantenham a mesa mas vou agradecer a presença do André do Jonathan do Fábio e da Edna aqui e do Gilson também e a Ana Kese a nossa querida capitã pedir por favor para que vocês voltem ali ao plenário da audiência pública que a gente vai chamar agora o final aqui também com o poder público nossos resilientes aqui nosso camarada da Secretaria de Saúde que vem acompanhando aqui desde o início da audiência as falas bem atentamente aqui da frente eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde tem muita contribuição a nos dar do ponto de vista da prevenção e da redução de danos aqui desses desastres então chamo Alexandre Trino que é subsecretário da Secretaria de Saúde chamo também o ouvidor nosso parceiro institucional de primeira hora que é Guilherme Pimentel ouvidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Articulação de Ouvidorias do Brasil chamo também o nosso querido procurador do cidadão diretamente da Procuradoria do Cidadão Júlio Araújo para também eu compor esse espaço aqui então Júlio Guilherme e Alexandre já está aqui possam sentar aí Júlio está com horário né Júlio também então eu vou passar a palavra para você aqui agora sim vou pedir só um pouquinho de atenção do Alexandre e do Guilherme mais um pouquinho de compreensão que a gente passa aqui para o Júlio depois passa para os dois últimos casos já atingidos e aí vocês nos ajudam a fechar aqui a audiência pública muito obrigado então pela compreensão de vocês passa aqui a palavra para o Júlio cinco minutos eu vou te avisando Júlio está ligado aqui está certo bom agradeço imensamente a deputada Dani Monteiro a quem saúdo e saúdo também o deputado Andrezinho Siciliano e parabenizo por essa audiência desde já pedindo também licença para falar antes aqui dos bravos as bravas lideranças que estão trazendo tanta tanta tantos depoimentos importantes e relevantes para a gente discutir essa temática agradeço muito por estar aqui e por ter ouvido tantas tantas histórias e enquanto enquanto as pessoas falavam em alguns casos antes de chegar aqui eu estava até acompanhando também no Youtube passou um filme porque vários casos que foram mencionados aqui eu atuei de alguma forma no sul fluminense na Baixada então foi falado aqui da Dom Valdir Terra Prometida Quilombo do Bomba vários casos em que eu atuei e hoje eu estou na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão Solano Trindade né Geus também atuei lá e hoje eu estou na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e é interessante porque a gente atua nos casos atua em várias várias frentes hoje continua atuando em vários casos aqui na região metropolitana e tenta perceber esse tema de uma maneira também um pouco mais macro e mais estadualizada e a minha contribuição vai ser um pouco nesse sentido tentando ser bem objetivo nessa discussão a gente percebe que eu quando cheguei na Procuradoria dos Direitos do Cidadão eu vi que tinha um procedimento lá de 2011 que imagino que tem a ver com o Friburgo com aquele episódio das chuvas em Friburgo e desde então uma discussão para a concretização do sistema nacional de proteção e defesa civil a partir da lei 12.608 e depois que culminou no decreto 10.593 de 2020 e toda uma discussão para concretizar um sistema de proteção dentro dessa perspectiva o problema que eu verifiquei lá é que faltam as pessoas falta discutir esses casos esses episódios essas situações essa vulnerabilidade principalmente esse recorte discriminatório que muitas vezes aparece inclusive também na veiculação do discurso ambiental então é fundamental e aí eu trago aqui para vocês um convite para que a gente leve adiante essa discussão também lá no Ministério Público Federal para que a gente pense e a questão climática e agora a gente tem entabulado um diálogo com a Secretaria do Clima do Governo Federal que eu acho que é um espaço super importante para a gente colocar esses temas para que a gente pense em políticas e que a gente faça essa incidência do argumento climático de uma maneira de um modo que não sirva para instrumentalizar mais violação de direitos que é algo muito recorrente muito frequente a veiculação desse discurso ambiental importantíssimo e a própria discurso da mudança do clima de uma maneira que ao invés de efetivar direitos por meio de mudanças adaptativas tão necessárias e efetivar esses direitos na verdade acaba por ainda mais justificar a exclusão e a não efetivação desses direitos então eu encerro aqui dizendo que essa escuta foi muito positiva para mim e coloco à disposição de vocês de todo o Estado o Ministério Público Federal para que a gente faça esse debate pensando a política como um todo além dos casos tendo os casos e a gente sabe que os casos sejam em vários embates e cada caso tem a sua característica mas que a gente discuta e cobre também participação na construção dessas políticas e nesse debate que em um determinado momento estava voltado à proteção e defesa civil mas que hoje a partir da mobilização da justiça climática justiça socioambiental do enfrentamento ao racismo ambiental coloca para a gente como efetivar direitos questionando todos esses processos muito obrigado mais uma vez e totalmente à disposição deputado a atuação do Ministério Público Federal é ímpar e necessária em situações ambientais porque obviamente a gente fala aqui do comprometimento de várias esferas o município ele cuida das cidades ele cuida diretamente da assistência direta ao cidadão mas há também o compromisso do Estado por parte de planos constantes programas e planos de resguardo e proteção ao meio ambiente além de programas de moradia também e certamente a matéria ambiental como um todo ela é competência federal então ter aqui esse olhar nos é importante e agradeço Júlio não somente hoje mas o quanto que o MPF tem se colocado à disposição das pautas que a nossa comissão vem aqui tocando e nos ajudando a construir soluções institucionais e concordando veementemente com você embora aqui na audiência a gente traga uma montagem de casos para ir explicitando justamente a gente quer chegar nesse final do arcabouço coletivizador e aí eu já antecipo que inclusive um dos encaminhamentos da nossa audiência aqui é que desde o início a gente possibilitasse esse encontro porque muitas lideranças muitos trabalhadores sofrem sozinhos nos seus territórios e são culpabilizados ora pelo poder público ora pela mídia ora pelos interesses dos poderosos nas cidades então promover aqui o encontro de Teresópolis com Itaperuna de Volta Redonda com Valença lá do Jacarezinho né Carmen também com a nossa região serrana é a gente fazer essa integração e perceber que existem vários atingidos e atingidos no Rio de Janeiro então nosso primeiro e grande encaminhamento aqui é a construção dessa frente a partir da articulação desses territórios a gente viu aqui diversos especialistas que já se colocam em grupamentos que tem muitas vezes pessoas vulnerabilizadas neles o próprio Ondas é um desses exemplos mas a gente queria pegar a potência do poder estadual e efetivar ainda mais esse encontro então nesse momento a audiência caminha para o final já está se esvaziando mas por aqui passaram mais de 200 pessoas mais de 200 atingidos e atingidas dos mais diversos territórios do nosso estado então isso certamente é o que nós não perderemos aqui bom sem delongas aqui agradeço a participação do Júlio muito obrigado e volte sempre essa casa também a sua passo agora a palavra a Carmen que é moradora do Jacarezinho lá do bairro do Jacaré Oi aqui aqui tem sol não é estou sem sol aqui aqui Oi boa tarde mais uma vez corroborando com os nossos colegas nossos companheiros de luta de outras favelas e de outros bairros atingidos quero reforçar os agradecimentos porque assim eu tenho 55 anos eu nasci eu sou cria do Jacarezinho e até hoje até o momento até a CPI das enchentes eu pelo menos nunca tive notícias de moradores pessoas que são diretamente atingidas pelas questões socioambientais serem chamadas às casas como a LERJ como a Câmara dos Vereadores para estarem dando seus depoimentos terem voz nessas casas então assim foram momentos inéditos que eu presenciei começar pela CPI das enchentes que eu ouvi que outras pessoas que não desastres os chamados desastres ambientais que muitas das vezes não caem nas mídias ou que são ignorados pelo restante da sociedade serem falados serem ouvidos através das pessoas que vivenciaram esses eventos e assim eu não vou demorar muito porque já está no final e eu já fui contemplada pelas outras falas e como disse o Tarcísio são repetições de eventos que se assemelham muito apesar de algumas especificidades que cada área cada local tem sua especificidade mas o que é comum é a questão do racismo a nossa colega de Valença que falou da ausência de estudos que foram propositais a gente sempre esteve fora desses estudos é como se a gente nunca existisse a gente quando estuda as reformas urbanas a gente nós os nossos ancestrais as pessoas que descendem das pessoas que foram escravizadas sempre são jogadas para as periferias para os morros de forma desordenada desordenada inclusive ia questionar essa essa fala crescimento desordenado porque é como se a gente fosse culpabilizado culpado pelo por esse menosprezo do Estado e nunca nós estivemos pelo menos até essas duas últimas décadas do século 21 a gente nunca teve nesses estudos falando sobre enchentes então é assim para não demorar muito o jacarezinho passou pelo pelo favela bairro o primeiro projeto de urbanização pela prefeitura do Estado que é o cidade do favela bairro ia falar cidade integrada mas depois e que a gente descobriu o levantamento pelos moradores teve teve uma verba de 16 milhões e que a gente não viu a urbanização essa urbanização feita de forma integral e agora a gente está vivendo cidade integrada com as obras fakes que não acredite naquilo que foi colocado na mídia que está tendo houve obras de saneamento de urbanização porque não aconteceu nada disso o jacarezinho continua da mesma forma e a gente está com um aluguel mais de 60 mais de 60 famílias há mais de 10 anos 11 anos no aluguel social e que não nunca tiveram uma solução do Estado para questões porque tem moradias em risco lá no jacarezinho inclusive a minha por conta dos desastres desses eventos de enchente inclusive eu tive que sair do jacarezinho para poder morar de aluguel em outro lugar e assim para concluir para não demorar mais ainda há moradores do PAC que até hoje estão recebendo 400 reais que é insuficiente um valor insuficiente para alugar uma casa até dentro das próprias favelas tanto do jacarezinho como do manguinhos então é isso e é para reforçar a questão da falta de políticas de saúde pública de planejamento ambiental como a gente nunca foi ouvido nesses projetos como favela bairro como no PAC e agora no Cidade Integrada que são projetos que vêm de cima para baixo a gente está no maior índice de tuberculose nós os moradores do jacarezinho somos o maior índice de tuberculose por conta da falta de aeração que as moradias não estão mais crescendo para o lado estão crescendo para cima e eu creio que está isso tudo está incidindo também na questão das enchentes por causa da dificuldade da passagem das águas então é isso pena que não deu para falar mais porque o tempo é pouco e aí a gente está à disposição para maiores esclarecimentos e é isso tchau tchau é isso carmen agradeço sua contribuição suas palavras são tantos problemas e falta espaço para a gente debater e para a gente resolver e como sempre o estado tapando o sol com a peneira mas é isso agora com a fala companheira Sônia Silva de Barra do Piraí boa tarde a todos vocês a mesa que eu agradeço como ela falou essa oportunidade que vocês estão aqui nos dando é a primeira vez então eu fico até assim emocionada porque não é a primeira enchente também que nós vivemos lá no bairro Califórnia Califórnia é um bairro esquecido principalmente pelos nossos políticos eles só vão na Califórnia na época da eleição se vocês me perguntarem se alguém lá teve depois dessa enchente a visita para ver porque no dia essa última foi no dia 29 de novembro de 2022 e só quem passa por isso sabe como é triste você está deitada e colocar os pés com os vizinhos gritando você um acordando o outro e você já acordar dentro da água eu sou uma que não é a primeira vez que eu perdi tudo mas uma coisa sempre meus pais me ensinaram nunca perca a fé nunca perca a esperança vai à luta e ajude seus semelhantes porque o que nós tivemos lá foi um ajudando o outro o meu filho acordou ficou desesperado tomou um choque porque foi a primeira vez dele e ele está com 27 anos então naquela correria quando ele deu por si ele foi ajudar outro vizinho que não tinha lá o marido para poder ajudar então nessa água foi entrando e tudo foi desperdendo eu fiquei em cima do braço do sofá da minha casa e como o companheiro que estava aqui do lado a minha casa é casa própria eu não posso sair de lá e as marcas estão lá até hoje porque eu não pude não pude arrumar eu sou funcionária pública do estado há mais de 30 anos estou na ativa ainda porque nós estamos no processo de migração porque eu sou uma ex-FAEP estou na CEDUC mas teria que estar na FAETEC com um salário bem melhor então como que eu vou aposentar com um salário mínimo se eu sustento a minha família então tudo que foi dito aqui realmente como ela falou não vou me prolongar que é uma repetição vai ser uma repetição porque o drama que todos viveram eu vivi e vamos viver novamente porque vem novas chuvas e o poder público nada fez e acredito agora que nessa mesa eu estou vendo cada palavra vocês estão anotando e nós queremos a solução é a solução que nós queremos porque via que falar todos vieram todos passaram pela mesma coisa não é bom é triste fomos solidários em oração para as pessoas que perderam porque graças a Deus lá nós não perdemos ninguém mas se vocês forem visitar lá o nosso bairro tem pessoas que estão morando na casa de parente porque a casa foi realmente destruída tem pessoas que moram de aluguel não tem como pagar o aluguel a ajuda que nós tivemos foi do CRAS só no dia uma cesta básica se a família tinha cinco pessoas só podia dois colchões fino então é uma coisa que temos que olhar mais para esse povo gente é muito ruim você acordar com água nos pés e você não poder sair dali então eu acredito em vocês eu estou aqui vendo que vocês estão num trabalho sério eu agradeço a Drica que me fez esse convite e ao meu diretor também que felizmente sabe da minha luta sabe do que eu passei me liberou para estar aqui porque hoje seria o dia de eu estar trabalhando agradeço a vocês que estão aí que não desistiram estão ouvindo aí cada pessoa é com a tristeza né e mais com a esperança vamos ter esperança porque existe sim solução basta as pessoas certas querer fazer tá bom então agradeço muito a presença de vocês por estar ouvindo aqui essas vítimas e não desistam e ajudem um ao outro que assim a gente vai conseguir sim e com a ajuda de pessoas sérias como vocês que estão aqui que eu acredito e todos que estão aqui acreditam também obrigada Sônia acho que você fecha aqui o bloco de contribuição dos atingidos e atingidas e lembre né gente lá uma hora e meia atrás eu falei que foi um esforço enorme conseguir separar só alguns casos e não é preferimento entre um caso e outro mas para que a gente enquanto poder público tivesse uma visão mais espelhada a nossa comissão de direitos humanos ela roda esse estado diariamente semanalmente a gente atende aqui fisicamente na sede da Alerj temos uma sala no 23º andar que atende de segunda a sexta qualquer pessoa que venha a ter seu direito humano violado a gente atende pelo zap da cidadania atende pelos nossos telefones e canais institucionais mas a gente gosta também de fazer esse rodízio nos lugares então isso também não é nada a mais não é nenhum mérito específico do nosso mandato da nossa presidência e se o nosso trabalho fomos eleitos e somos pagos com o dinheiro da população justamente para fazer esse trabalho então a gente traz aqui também essa experimentação para que outros entes do poder público possam ter uma percepção mais estadualizada então para que a gente saia daqui inclusive com a certeza que não é a chuva que mata em Petrópolis não é o bueiro entupido que acaba com os bens materiais no noroeste fluminense não é a construção irregular em Caxias que culpabiliza o morador a moradora por eles perderem tudo é justamente para que a gente tenha uma percepção que o que acontece hoje foram escolhas feitas ao longo de séculos e aí quero reafirmar a fala do presidente Lula a responsabilidade direta é daqueles que fizeram a revolução industrial daqueles que colocaram essa perspectiva predatória no mundo que a gente não perca a dimensão de classe desse debate que a gente não perca a dimensão de afunilamento de achatamento da classe desse debate então ele não é um debate de meras ocasiões ou coisa que dava para fazer e não foi feito ele é intencional ele acontece nas mesmas regiões que moram o mesmo perfil de pessoas são pessoas essencialmente negras e ah vocês querem dividir não não quem dividiu foi a luta de classes quem colocou os territórios mais vulnerabilizados majoritariamente de pessoas pretas não fui eu foi o racismo é só a gente pegar o trem aqui se a gente pega o metrô para um lado você vê um perfil racial de pessoas para a zona sul e você não tem esses problemas como esses aqui há problemas sim ambientais na zona sul mas não é de perdas de casas e perdas materiais e quando você pega o metrô para o outro lado vai para a zona norte ou pega o trem que o trem inclusive por isso ele não passa nem para a zona sul o perfilamento das pessoas é outro então não somos nós que estamos setorizando e getificando foi o próprio sistema capitalista foi a própria sede de poder de expropriação desenfreada que sempre vigorou num país que foi colonizado como o Brasil que a gente reconheça e referencia e esse é um outro trabalho também da nossa comissão de direitos humanos a pauta da migração que a gente reconheça a diversidade da contribuição das múltiplas culturas racialidades e povos no Brasil mas que essa contribuição que a valorização dessa contribuição não nos faça esquecer o racismo o achatamento da classe a colonização dos corpos o extermínio que nós não nos esqueçamos que essa migração muitas vezes foi forçada e que muitas vezes não é reconhecida então que a gente entenda que tudo que está sendo debatido aqui hoje perpassa também pelo marco temporal sendo debatido lá em Brasília o direito da população indígena como soberanos e originários dessa terra é o mesmo direito de cada um que está sentado aqui hoje como trabalhador que ocupa também essa terra não há não há divergências entre nós não há divergência na ideia que cada trabalhador pode ter o seu pedaço de terra para trabalhar produzir e viver a partir dele a reforma agrária ela é uma pauta que vem desde o movimento indígena até os trabalhadores atingidos de hoje nós estamos em unidade é isso que queremos reafirmar aqui para a angústia dessa presidência que vai em cada uma dessas regiões porque muitos aqui aceitaram o convite porque primeiro eu fui lá primeiro eu fui lá para depois as pessoas aceitarem vir aqui e o esforço dessa presidência é justamente da gente não ter essa visão multifacetada e de a gente ter quem são as vítimas em comum e automaticamente ao traçarmos as vítimas em comum nós começamos também a apontar quem são aqueles que se beneficiam em comum como disse o Fábio aqui é uma audiência pública daqueles que estão perdendo mas a gente também precisa falar daqueles que estão ganhando com isso daqueles que lucram com isso então passando aqui para o final da nossa audiência pública temos a contribuição da nossa Secretaria de Saúde do Estado que certamente do ponto de vista do saneamento e da proteção da saúde das pessoas até não só depois dessas tragédias mas antes tem um papel fundamental e acredito que tenha sido Alexandre um momento rico aqui eu espero que a comissão possa ter proporcionado para a Secretaria de Saúde um olhar humanizante para os territórios do Rio sabemos que a responsabilização maior de tudo colocado aqui não está diretamente na Secretaria de Saúde mas a gente sabe também que a Secretaria de Saúde tem pode e deve cumprir um papel fundamental aqui porque o mais desumanizante ainda é o processo de revitimização não só do que foi falado aqui pelo Jonathan de Petrópolis das pessoas que voltam a perder tudo mas a revitimização a partir de outras violações porque sem a garantia do direito humano ambiental vem-se também a degradação do direito humano à saúde então ter crianças que sofrem com verminoses e diarreias nos dias de hoje em territórios do nosso país falar de um avanço da medicina e da saúde que não compreende esses territórios é entender que sim é intencional então vamos juntos aqui enquanto poder público eu assumo essa culpa eu como deputada estadual eleita por esse estado eu não tenho nenhum problema em assumir a culpa enquanto poder público falar olha é responsabilidade nossa então que nós aqui também consigamos fazer o mesmo aí vou passar a palavra aqui para os nossos membros do poder público que estão presentes ainda Alexandre depois podemos ouvir a ouvidoria possa ser pode ser Alexandre então vai lá você tem cinco minutos boa tarde a todas e todos iria agradecer o convite em nome da secretaria de estado de saúde saudar a deputada Dani Monteiro pela iniciativa dessa audiência pública saudar o deputado Andrezinho siciliano os demais integrantes da mesa saudar os movimentos sociais aqui presentes acho que o tema é um tema extremamente relevante para o sistema único de saúde dentro do contexto dos avanços das políticas públicas de saúde eminentemente as políticas e os programas de saúde pública tem na capilaridade dos territórios e na base das comunidades a sua maior inserção e os seus maiores objetivos e o tema envolve todo um movimento de organização local para além de todo um contexto de fomento de políticas públicas intersetoriais que nos provocam o tempo todo a refletir acerca das mudanças climáticas e de tudo aquilo que envolve as consequências que essas mudanças climáticas produzem principalmente aos mais vulneráveis eu vou falar aqui do lugar de sanitarista com trajetória na gestão do SUS na superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade como professor de saúde coletiva da UFRJ todo esse contexto de estratégias relacionadas ao enfrentamento de desastres socioambientais junto às populações mais vulneráveis mostram claramente o quanto que dentro do sistema único de saúde isso precisa ser uma prioridade e dentro da Secretaria de Saúde é bom que se diga no Estado a gente tem todo um monitoramento pela Subsecretaria de Vigilância no que diz respeito aos municípios os municípios mais com maior risco existe toda uma indução para planos de contingenciamento bianual realizados pela Secretaria de Estado de Saúde em que a gente monitora esses municípios mais vulneráveis no que diz respeito a esse plano de contingenciamento dada a importância de não somente a gente atuar no momento do desastre mas fundamentalmente é um tema prioritário para se trabalhar preventivamente nesse contexto de se trabalhar mais preventivamente e aí eu acho que é muito importante o protagonismo dos movimentos sociais aqui presentes a gente conta hoje dentro do sistema único de saúde com um modelo de atenção primária pautado pela estratégia de saúde da família que tem na capilaridade dos territórios uma organização local que é muito relevante nesse momento de desastre e no momento de prevenção a gente tem aí experiências exitosas em diversos municípios deste estado que com planos de contingenciamento a partir de uma associação do sistema público de saúde principalmente com o sistema de defesa civil desses municípios todo um processo de convocação de atores que trabalham localmente nestes territórios e que estão preparados para esse movimento de atender a tempo e a hora as situações de desastre eu acho que também é importante colocar o quanto que é relevante o movimento de maior indução de fortalecimento da rede de atenção psicossocial para o enfrentamento de situações limites relacionadas às desastres socioambientais que no contexto dos mais vulneráveis são acometidos por sofrimentos psíquicos pós desastre ambiental e que com uma rede de atenção psicossocial fortalecida e a gente vem fomentando no estado cofinanciamento da política de saúde mental justamente com a finalidade de trabalhar a partir desses territórios uma concepção de atenção psicossocial comunitária que também é fundamental nesses casos relativos aos desastres socioambientais por último eu gostaria de dizer que dada a relevância de provocar políticas públicas intersetoriais organizadas localmente e mais do que isso organizadas territorialmente é fundamental a gente traçar estratégias do poder público que aglutinem localmente esses atores públicos com os movimentos sociais e as lideranças comunitárias destes territórios mais vulneráveis para um protagonismo coletivo mobilizador e de certa forma indutor de ações que estejam pautadas por um movimento mais transformador de desenvolvimento local integrado e sustentável que a gente só vai conseguir prevenir efetivamente os desastres ambientais se a gente estruturar localmente nesses territórios mais vulneráveis uma gama de políticas públicas que transformem esses territórios num contexto maior de ofertas de políticas públicas e que a partir desses movimentos urbanizem esses territórios e não deixe a vulnerabilidade da situação das circunstâncias que ocorrem permitirem situações limites de risco de vida que é o que a gente normalmente vê acontecer muito obrigado estamos à disposição lá na Secretaria de Estado de Saúde para construir coletivamente com todos os atores aqui presentes deputada Dani Monteiro um movimento mais proativo nesse sentido obrigado obrigado Alexandre então por último e não menos importante nosso parceiro institucional de primeira hora o ouvidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro Guilherme Pimentel boa tarde a todas e todos obrigado Dani pelo convite parabéns pelo trabalho saúdo também deputado Andrezinho Ceciliano companheiro Alexandre aqui da Secretaria de Saúde em especial todas as pessoas que vieram hoje para essa audiência a gente escutou muitas pessoas afetadas outras a gente já conhecia estivemos também em alguns territórios então saúdo aqui o pessoal de Valença pessoal de Petrópolis pessoal das favelas do Rio de Janeiro Jacarezinho e Manguinhos enfim todo mundo aí que vem lutando cotidianamente eu vou ser breve para a gente conseguir encerrar mas eu queria primeiro fazer uma trabalhando com transparência que é uma das tarefas de uma ouvidoria a defensoria pública através da própria ouvidoria e através dos seus núcleos principalmente de tutela coletiva vem atuando incessantemente em situações de impacto socioambiental em especial três tipos de situações as situações de deslizamento as situações de enchentes e as situações de outros impactos decorrentes de modelos de desenvolvimento que não escutam a população afetada então eu estou fazendo esses três grandes agrupamentos e não vou me delongar muito sobre isso porque eu acho que a gente escutou muitas realidades muitas vivências que já foram faladas por quem melhor fala sobre isso são as pessoas afetadas em resumo a gente vem identificando muitos problemas problema no pré situação de desastre socioambiental na resposta a essas crises em tempo real e no pós situação de desastre ambiental então a gente poderia falar vou dar algumas pinceladas do tipo ausência de planos eficientes de prevenção e preparação para situações lembrando que a maioria dessas situações ocorre em territórios que não geram grandes surpresas aconteceu ninguém imaginava não são territórios que passam por isso periodicamente então exigir planos de preparação e prevenção não é algo lunático é algo bem irracional planos de transporte de emergência de socorro de emergência de resposta rápida etc contenção de encosta o escoamento adequado das águas através de um bom projeto política pública de saneamento coleta de lixo etc problemas de fiscalização do impacto socioambiental de obras como vi em alguns municípios do interior do Rio de Janeiro e que vai gerar alteração de dinâmica das águas é uma pessoa que não tem nada a ver paga o preço disso como vi nas casas de algumas famílias que eu vejo aqui na situação de crise a não colaboração mútua entre governos e às vezes a antecipação de disputas eleitorais nos geram um fica estarecido com a falta de sensibilidade que as pessoas entendam que no momento de crise não é o momento de fazer disputa eleitoral não é o momento de fazer bravata não é o momento de bater a foto que depois vai ser utilizada numa campanha é o momento de agir e de agir em colaboração mútua porque em primeiro lugar as pessoas que estão afetadas mas também uma dificuldade de reconhecimento quer dizer a fala do Alexandre foi muito importante aqui porque deveria ser a tônica geral do poder público de reconhecer o quanto que os pontos de apoio comunitários são importantes para a resposta à crise ele falou bastante disso mas a gente não vê isso por parte de todos os sujeitos do poder público e aí se perde muita potência as pessoas são apoiadas nesses pontos de apoio ficam muitas vezes invisibilizadas e não acessam as políticas públicas depois de reparação reconstrução da vida etc enfim e a posteriori todos os problemas que decorrem daí a gente poderia ficar falando bastante sobre isso como a gente está no minuto final aqui do meu tempo eu queria reforçar que para além desses planos para lidar com as situações de crise tem duas coisas que eu queria trazer aqui primeiro em diálogo com o defensor Eduardo Schall que é o coordenador do núcleo de defesa do consumidor e que tem uma atuação muito incisiva na questão das águas do acesso aos direitos humanos à água energia elétrica etc ele preparou uma nota técnica que é uma indicação que eu já repassei para a presidência da comissão de direitos humanos aqui da LERJ que é uma ideia simples quer dizer as multas ambientais precisam ser aplicadas em prol das comunidades que foram afetadas por aquele problema ambiental que gerou a multa parece óbvio simples mas assim não tem acontecido isso talvez seja uma boa iniciativa para que a gente consiga fazer com que a multa não seja apenas uma punição a quem cometeu o problema mas se revista sob forma de reparação a quem sofreu o problema coisa simples eficaz que pode ser aplicada e a outra coisa que eu queria dividir aqui com todo mundo para concluir é que nós temos um debate na sociedade a fazer que é os direitos sociais e os direitos humanos são de fato direitos sociais e direitos humanos é concretamente que eu quero dizer o seguinte o Fábio falou disso aqui o Fábio de Manguinhos nós somos nós precisamos entender por exemplo o direito à moradia não como uma mercadoria moradia não pode ser mercadoria agora qual é a forma que o cidadão brasileiro tem de acessar a moradia sem ser pagando por ela então nós não avançamos nesse aspecto da mesma maneira a questão da água a gente precisa se defrontar em cima disso e ver como que os direitos sociais são de fato direitos sociais e não direitos do consumidor e aí pessoal temos um debate aberto pela sociedade civil e que a defensoria escutou e transformou numa ação civil pública mas que quem tem liderado esse processo é a sociedade civil e os movimentos sociais que é a ação civil pública do mínimo vital de água qual é o meio que a gente pode acessar água sem ser através de relação de consumo então todo ser humano se água é um direito humano todo ser humano deve ter acesso ao mínimo vital de água existe uma ação civil pública aberta os movimentos instituições da sociedade civil que quiserem podem ingressar nessa ação como interessados para manifestar seus argumentos para se colocar e já temos a primeira audiência de conciliação no dia 5 de julho então quem quiser entrar pode procurar a gente a gente orienta a instituição o movimento a organização para entrar ali e já adianto para concluir que infelizmente grande parte do poder público que está na ação tem não só se colocado contra a ideia de o direito humano à água ser de fato o direito humano à água veja eu não estou inventando isso faz parte de tratados que o Brasil é signatário já é reconhecido assim no papel a gente está querendo que isso seja levado a sério mas as expressões que estão no papel a gente lê não existe almoço grátis por exemplo eu acho que esses caras não estão entendendo quem é que paga o almoço deles todos os dias eles devem achar que um prédio como esse aqui por exemplo ele cresce com a chuva que o tijolo ele nasce na parede ele vai se reproduzindo entendem quem sai de casa para fazer a cidade funcionar e para construir a cidade é quem recebe um salário que não lhe dá condições de acessar os seus direitos através da mercantilização dos direitos e aí eles têm essa postura fala não existe almoço grátis de ter uma certa dose de agressividade contra um debate que precisa ser feito então todas todos e todos estão convidados a participarem da ação a se informarem a ação civil pública do mínimo vital de água e isso é decisivo também para lidar com a questão do racismo ambiental porque é disso que nós estamos falando das desigualdades socioambientais e da gente poder ter uma sociedade de direitos e não de privilégios então desculpa ter ultrapassado o tempo obrigado mais uma vez deputada Dani Monteiro deputado Andrezinho e todas e todos que ficaram até agora vale não é uma audiência pública é uma audiência judicial de conciliação dentro da ação judicial tá tem eu posso te passar eu tenho que achar aqui tá mas tá bom então é para os corações aflitos em relação quando o Guilherme fala ele sempre traz muito trabalho que ele vem desempenhando na frente da ouvidoria e causa esses anseios porque a ouvidoria não nos for ser cúlio vem buscando respostas ou caminhos para respostas para quase tudo então não não nos fiquemos né ansiosos pois a ouvidoria também a nossa companheira aqui como falei inúmeras vezes estará no grupo de trabalho que se seguirá do desdobramento dessa audiência pública são muitos casos muitos temas muitos territórios cada situação algumas foram judicializadas outras não foram algumas tem resposta do poder público municipal outras não algumas estão em guerra com o poder público municipal outras não então tem muitos casos e um pouco do esforço desse grupo de trabalho será o mapeamento desses casos para a resposta que horas serão respostas individualizadas horas serão respostas coletivizadas então será a tarefa do grupo de trabalho da qual a ouvidoria compõe e acompanha pensar sobre a responsabilização dos causadores do racismo ambiental e adendando inclusive como que pensa-se a reversão dessa responsabilização para os atingidos então se aqueles que os poucos que são responsabilizados pagam multas né Guilherme que essas multas que esses valores sejam revertidos diretamente para os atingidos e atingidas então é parte da tarefa desse GT bem como pensar políticas e estratégias de prevenção três formação de agentes locais de prevenção e enfrentamento dos desastres ambientais então também outro componente desse nosso grupo de trabalho será o Data Lab um parceiro da Comissão de Direitos Humanos que desempenha no território da Maré produções como o Cocosap que é uma ferramenta de mapeamento socioambiental do território a partir da denúncia dos moradores Oi está faltando água aqui Oi o esgoto está vazando aqui e a partir desse mapeamento na Maré exatamente o Data Lab é da Maré a partir desse mapeamento que é feito também na Maré a gente possa estender esse trabalho para outros territórios quatro pensar em políticas públicas de escoamento de águas e aí vale inclusive retomar políticas que já foram adotadas e não estão em andamento pleno cinco fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento do PAC aqui na região do estado do Rio de Janeiro entender inclusive quais foram as prioridades estabelecidas pelo governador então pensar se há projetos de macro drenagem de infraestrutura urbana seis programas de controle de participação social e educação ambiental sete pedir a colocação em pauta o requerimento de inclusão do projeto que fala sobre o campo do bomba em Caxias disputar a aplicação e ampliação do orçamento para a prevenção de desastres então também será a tarefa desse grupo de trabalho se dedicar e debruçar a temática do orçamento especificamente sobre as questões ambientais nove necessidade de avançar na política urbana e habitacional de forma efetiva retomada do Minha Casa Minha Vida no estado do Rio de Janeiro dez difundir e ampliar os sistemas municipais de habitação então saber quais municípios tem e quais municípios não tem e por que onze programa técnico de recuperação de habitações de interesse social tem inclusive legislação na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e aqui no nosso estado que fala versa sobre o tema eu quero fazer aqui um pequeno adendo que essa foi uma das maiores contribuições que a vereadora Marielle Franco deixou na Câmara de Vereadores esse projeto no que tange a lei municipal é de autoria do antigo mas sempre presente mandato da nossa companheira Marielle Franco então esse nos é um encaminhamento institucional mas é de alguma forma também um encaminhamento moral onze programa técnico de recuperação de habitações de interesse social que também está vinculado a esses projetos de estruturação de habitações de interesse social doze plano municipal de redução de risco novamente entender quais municípios tem e quais municípios não tem e por que treze plano estadual de educação ambiental então a gente tem inclusive aqui um projeto que é da autoria intelectual da nossa assessora Luciana Miranda sobre a agroecologia e agricultura familiar nas escolas mas pensar como ampliar não só regulamentar essa lei mas pensar como ampliar e difundir a educação ambiental não dá para a gente ter cidades como foi falado aqui Teresópolis com três apas e nenhuma educação ambiental sendo destinada a ser os moradores e moradoras não adianta cobrar do povo se a gente não traz esse letramento para a população 12 planos municipais de redução ah não desculpa 13 opa 14 estudos sobre quais empresas estão lucrando com os desastres socioambientais 15 fiscalização do código florestal no que tange a construção de moradias no topo dos morros tendo o entendimento que a responsabilização não é daqueles que construíram mas daqueles que estão no poder público cientes dessas construções e nenhuma medida ou ação é tomada 16 fiscalização da remoção digna é um grande entrave é um grande gargalo no movimento do direito à cidade de habitação quando a gente fala sobre a remoção mas entendendo que há casos que ela acontece que tipo de dignidade é dada para essas populações a gente deva ter a nossa pauta e nossa pauta de não remoção mas entender que nos casos que há remoção quais são as políticas possíveis para mitigar os danos 17 discutir melhor o programa estadual de segurança hídrica ou seja não é criar uma nova lei é entender a lei e o programa que já tem e como ele é aplicado ou não é acompanhar 18 acompanhar a ação civil pública que o ouvidor da defensoria aqui nos trouxe e agora 19 19 gente para aquelas questões que não tiver soluções institucionais a médio e a curto prazo o 19 encaminhamento é a luta a luta articulada dos movimentos das lideranças dos territórios aqui colocados porque basta basta de queimar direitos basta de nos encher de dores basta de alagar sonhos basta de entupir o presente e deslizar o futuro basta de perder vidas água é direito saneamento é direito segurança climática é direito então para aquilo que o poder público não tiver resposta a nossa resposta a resposta dos nossos ancestrais a resposta daqueles que virão será a luta só a luta organizada coletiva e coesionada conquista então hoje somos um só estado lutando pelas mesmas dores pelos mesmos dissabores e sonhando com o mesmo futuro possível que lembremos dos nossos ancestrais que viveram nessa terra aqui desde antes de 1500 que retomemos aqueles que viveram de 1500 até hoje lutando para que hoje nós tenhamos uma comissão que de fato trabalhe pela população que nós tenhamos de fato gente no poder público trabalhando em prol da população então vamos juntos como nos reafirmou aqui Tarcísio Mota só a luta muda a vida nada mais havendo a tratar dou por encerrada a segunda audiência pública da comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania da Alerj estamos aqui eu deputado Andrezinho fechando essa que foi uma sessão histórica nessa casa é necessário que o poder público estadual deixe de responsabilizar apenas os municípios e espere a ação do poder público da União que façamos aqui hoje, agora amanhã e sempre vamos juntos a próxima a próxima Obrigado.